E tamo de volta com mais Pathfinder, eu já sou o rei Cara, eu já sou o rei Essas são minhas terras, Mezenga Lands Vamos fazer umas paradas aqui No vídeo passado eu não construí nada nas minhas terras Eu fiquei fazendo algumas missões Mas eu não construí absolutamente nada Deixa eu ver Tem um negócio aqui que a gente pode construir as coisas Vamos ver aqui Map Aqui Esse aqui é o negócio de prédios, vamos lá Nós temos que buildar e melhorar a economia do nosso assentamento Deixa eu ver aqui Barraca, poderia fazer barraca Mas eu acho que eu vou fazer um pier A gente precisa de um porto O porto vai ajudar bastante Começamos a construção de um novo prédio Santuário Santuário é de graça Eu deveria construir aonde? Acho que eu vou colocar um santuário aqui Vamos construir várias coisas ao mesmo tempo Paredes de madeira Pronto Eu acho que não tem mais como construir várias coisas ao mesmo tempo Pier Wooden Wall O santuário está construindo Isso aqui vai dar ponto de religião Isso aqui deve dar ponto de defesa para a cidade Deixa eu ver as estátuas aqui Isso aqui vai levar sete dias, cinco dias Beleza Eu sou lawful good Comunidade Tem coisas importantes para a gente fazer Orfanato Caverna Watchtower Cervejaria Barraca Isso aqui é bom para ajudar Na cidade, né? Pronto Vamos colocar uma barraca bem aqui Casa do Herbalista Coisas básicas Seria interessante a gente fazer no começo, né? Vamos fazer a casa do Herbalista aqui Nossa, dá para fazer tanta coisa Loja Ferreiro Taverna é bom para as pessoas Vamos fazer uma taverna aqui Vamos fazer um ferreiro aqui Pronto Estou gastando bastante grana, hein? Moinho de vento Tem coisa que é bom construir também Que não está na lista É tipo Uma loja Loja tem bônus, né? Quando do lado de uma taverna Ela ganha bônus Deixa eu ver A taverna é aqui, não é? Pronto Bota a loja aqui O orfanato é bom para as criancinhas, né? Deixa eu ver O que eu posso fazer É para todo mundo Não só para as crianças, né? Olha Vamos fazer um orfanato bem aqui longe Pronto Dá para construir muita coisa por enquanto Isso aqui é a long house É feita para dar upgrade No lugar, né? Um lugar para colocar grãos e comida Olha, eu não vou dar mais upgrade em nada Sério Vamos esperar algumas coisas serem construídas Enquanto isso a gente sai daqui Porque a gente tem paradas para poder fazer lá fora Vamos lá Eu acho que eu fiz vários prédios básicos, né? Ó, o Trishan está aqui E aí? Trishan, sorri para você Saudações O que esse humilde escolhido de Serenay pode te ajudar? Você se chama de escolhido de Serenay O que quer dizer com isso? Desculpe, foi um mero gesto Eu sou um templo Outro acólito do meu templo Costumava brincar comigo com esse título Isso é para você saber o quanto devoto eu sou Comparado a eles Ah, ok Olha Não sei se eu quero saber muito sobre ele agora, não Deixa eu ver O que pode me falar sobre Serenay? Ela é a deusa da temperança e da paciência A deusa da luz solar nos ensina compaixão e misericórdia por aqueles que se afastam do caminho O que gostaria de saber sobre ela? Olha Como ela é adorada Muitos adoram a deusa nos seus templos Alguns fazem peregrinações para o oásis da luz eterna Mas até mesmo aqueles que não servem a deusa diretamente Raramente mostram alguma festa para ela Ah, legal O festival do sol Como são os templos dela? Tempos são abertos ao céu E são templos que recebem Beleza Ah, eu não tenho interesse nessa deusa, não Ah Sai Ah I should go Vamos lá A gente tem que fazer umas paradas A Octavia está aqui Seria interessante falar com ela agora, né? Ah Acho que ela vai falar as mesmas coisas que o cara falou para a gente, né? Hum Que tipo de relacionamento? Eu vou perguntar sobre o relacionamento dela com o Ragunga Porque ele falou muita besteira no episódio passado Ah Octavia balança os ombros Ah, estamos juntos A resposta é simples Do jeito que você falou, parecia não convincente Tem algo errado? Ah Você percebeu? É Bom Eu não quis dizer Isso Agora que eu Agora eu tenho que explicar Octavia balança a cabeça Eu não tenho certeza se eu sei como colocar corretamente Você vê Ah Reg Reg parece me tratar como propriedade Ele é gentil comigo E parece bom quando viajamos juntos Ou quando compartilhamos um cobertor no acampamento Mas ele sempre me chama de minha Octavia Eu já disse para ele várias e várias vezes que eu não pertenço a ninguém Ah E que eu sou Eu sou minha Ah E que eu vou ficar com ele Por minha própria vontade Ah Ele reclama quando eu digo isso Acho que ele gosta de pensar que eu sou dele Deixa para lá Eu pensei que eu já tinha resolvido Ah Quando você encontrou ele Ela vai falar a mesma coisa que ele Anos atrás quando eu estava estudando magia com o maestro Janusz Reg era o estudante dele também Ah Embora não poderia dizer que ele estava realmente estudando alguma coisa Reg tinha seus próprios maneiros de conjurar feitiço Ele nunca precisou das instruções do maestro Você vê Diferente dos magos Reg tira poder de dentro da linhagem sanguínea dele A Elia Ele tem sangue de dragão né Janusz não percebeu a natureza dos poderes do Reg Quando ele pegou o garoto como novo estudante E quando ele finalmente entendeu elas Ele só ensinou A Orc negligente a controlar os poderes E evitar machucar os outros e a si mesmo Isso a gente já sabia Reg e eu estamos juntos desde então Podemos ambos usar magia Mas mais importante a gente busca liberdade Costumávamos Jurar um pro outro que se um dia nos libertássemos Ou nos libertaríamos ou morreríamos tentando juntos Octavia te dá um sorriso acalentador Acho que é bom que nós cumprimos só a primeira parte do juramento Você deve tanto assim pra ele? Eu não gosto da palavra dever Eu não devo nada a ninguém Tudo que eu faço é por livre e espontânea vontade Mas a resposta da sua pergunta é sim Reg fez muito por mim Eu não consigo contar quantas vezes Nós fomos chicoteados Ele foi chicoteado pelo mestre por causa de mim Quantas vezes ele levou a culpa pelas coisas que eu fiz Ele nunca reclamou quando eles Arrastaram ele Bateram nele E cobriram ele de sangue Na barraca dos escravos Ele só dava um grunido E fechava os punhos Enquanto eu fazia bandagem nas feridas dele Com roupas sujas Nós sempre estivemos juntos Minha vida inteira Como escrava Como pessoa livre Eu não poderia Não poderia ser livre sem ele O fato dele ser impulsivo não te incomoda? Ah, isso? Isso é um assunto delicado Ela tenta olhar pro lado Reg significa muito pra mim E ele aguentou muito por mim Mas algumas partes dele me assustam Ele se torna extremamente sanguinário Quando se trata de escravidão Não me entenda errado Eu odeio escravos Com todo meu coração E eu faria tudo para limpar Odeio escravistas, né? E eu faria tudo para limpar o mundo Da sujeira deles Mas Reg Ele faria tudo Você entendeu? Absolutamente tudo Eu temo que essa raiva Possa matar tudo que tem de bom nele Eu tentei falar com ele Sobre isso muitas vezes Mas ele não escuta Ele se torna muito mais nervoso Em nossas conversas Ok Vamos mudar de assunto Tá bom, Octavia Muito obrigado por falar comigo Depois a gente falar mais com a Octavia Deixa eu ver a Lindsay Não tem mais nada para falar com a Lindsay Vambora Vamos sair daqui Vamos sair da nossa... Calma, quem é esse cara? Storyteller? Quem é esse maluco? Um homem para diante de você Parece um elfo Mas muito velho O rosto dele está enrugado E a barba dele é branca Como uma montanha cheia de neve O homem parece ser completamente cego Ah, esse é o elfo cego que apareceu O velho encara você Como se bicho seu passado Ele parece estar sendo consumido Pelos pensamentos dele Ele murmura uma melodia leve Indo para frente e para trás Com o ritmo dela Ih, Autista O homem Por algum momento Se sacode e para de cantar A boca dele abre E fecha algumas vezes Trazendo a mente É como um peixe trazido à costa Ah, quem está aí? É você, Vossa Alteza? Ah, sim Quem é você? Eu sou o elfo de Kionin Meu nome não é importante Eu sou um contador de histórias Um coletador de histórias Eu coleto lendas desconhecidas De tempos antigos O homem sorri Mas não parece ser direcionado a você É claro, o cara é cego Há muito tempo atrás Eu era um ferreiro em Kionin O fogo da forja Queimou meus olhos Mas eu estou grato por isso Se eu pudesse ver Eu ainda estaria forjando armaduras Para os guardas de Ladara Ao invés disso Eu saí do caminho Eu saí e entrei Num caminho de aventuras E para coletar lendas antigas Ahn Muitas pessoas já morreram As casas delas viraram pó E seus corpos se tornaram cinza Só as lendas ainda podem nos dizer Dos triunfos delas e derrotas As alegrias e medos Eu estaria tão interessado Em ouvir as histórias contadas Sobre nós Depois que nós fôssemos embora Eu sempre Eu sempre estive Sendo arrastado Para as terras roubadas Onde muitas expedições Exércitos E até mesmo reinos Conseguiram encontrar seu fim Quando eu aprendi Sobre esse novo baronato Sendo fundado No coração da terra Eu sabia que eu precisava Ser parte dessa história Então eu fiz uma jornada Até aqui Você é realmente um elfo? Elfos ficam velhos? Uma pergunta comum Apesar de minha aparência Eu ainda sou um elfo Um elfo velho? Sim, talvez mais velho Do que outros elfos em Kionin No entanto eu duvido Que minha idade sozinha Seja responsável Pela minha aparência Eu mantenho histórias De muitas povos ou raças Algumas já esquecidas Da face de Golarion Mas elas vivem em minha memória Eu estou grato De qualquer maneira Como você pode dizer Que sou eu? O velho sorri Não foi tão difícil Reconhecer o governante Pela maneira como ele anda Ninguém aqui anda Tão confiante quanto você Vossa Alteza Caramba Muito bem Você gostaria de trocar histórias Comigo? A voz do homem Parecem as folhas Mexem-se como as folhas De outono Eu sou um coletador Não Eu não sou um comerciante Se eu compartilho Uma história com você Você recebe o poder E passa adiante Mudando a maneira Recebendo você Querendo ou não Eu posso ter certeza Que você vai manter Minhas histórias intactas Com sua absoluta pureza? O contador de história Pondera por alguns momentos Não Eu não acho que sim Pelo menos não ainda Essas lendas são Muito preciosas E valiosas nesse mundo O último remanescente De uma tribo antiga Elas são faróis Que iluminam O caminho para o passado Nos permitindo Nos encontrar com gerações Já que não existem mais Que já se foram Eu não posso deixar Que sua luz se esvaia O caminho para o passado Não pode ser perdido O velho pensa por um momento Então continua Mas eu posso te oferecer Um acordo Vossa Alteza Se na sua jornada Descobrir itens Que possam ser De eras passadas Traga eles para mim E com os meus olhos Eu poderei ver As histórias Que as relíquias seguram Eu vou Eu vou Com satisfação Compartilhá-la com você Cara Eu tenho muito item Eu encontrei fragmentos De um artefato antigo Pode restaurar Posso Aí ele vai pegar Ele gentilmente Pega e toca No item da sua mochila Esse pedaço De metal queimado É parte de um artefato Curioso Conhecido como Colar Da encruzilhada Das encruzilhadas Ele tem um senso De uma história De muitos Feitos Não heróicos Mas Baixos e maléficos Se encontrar Todos os sete fragmentos Eu serei capaz De restaurar um artefato A sua glória Antiga Tá bom Eu tenho Umas relíquias Você Acha que elas São dignas De uma história A sobrancelha Dele levanta Que interessante Posso Posso Alteza Ele gentilmente Toca no item Da sua mochila Ah Várias moedinhas Uma moeda De um país Que não existe Quando Coral Conquistador Dominou As Roselands Tendo clamado Brevoi Ele proibiu O uso De tais moedas Mas o povo comum E os Aldor Sword Lords Precisavam De novas moedas Decoradas Com a foto Do O perfil De coral Mas ninguém Foi rápido Para se livrar Dessas moedas Proibidas Ou não Em muitas casas Elas ainda estão Em caixas E vários baús Esperando pelo dia Em que Roseland Declarar sua independência Ah Então essas moedinhas Que a gente pega Elas são da independência De Roseland Tolkien da Dryad Os dedos dele Tocam no símbolo Com formato de folha E o que é isso? Eu ouço vozes Das árvores Sinto o cheiro Da folha fresca Uma marca de Dryad Não é? Eu ficaria feliz Em comprá-la de você Caramba, mano Eu tô vendendo tudo Pra ele Antiga moeda Ciclope O Storyteller Brinca com Com a antiga moeda O que era aquele nome? Coloran Governante que Cunhou essa moeda Será que alguém Se lembra dele agora? O que os ciclopes Costumavam comprar? Comida? Livro? Arma? Talvez a vida de alguém Ou a liberdade deles? Quem pode dizer? A história foi apagada Pelo Pelo Earthfall É o nome dado Ao cataclismo De uma enxame De meteoros Que impactou Golaria Então foi Uns meteoros Que destruíram A cidade Dos ciclopes Mas eu vou comprar De você Por muito mais Do que ela vale Caramba, mano É muita coisa Que ele compra Da gente O Storyteller Pega a dog tag Do soldado Um soldado Não pergunta Onde estão As bandeiras de guerra Pra onde ele vai Quer dizer Não pergunta Pra onde as bandeiras De guerra Vai Ou ele vai Pra batalha Ele ou ela Vai pra batalha Morre E deixa os outros Decidirem Se a causa Foi justa Esta tag Pertenceu A muitos Guerreiros Que ajudaram A estabelecer A glória Do império Taldan Se me permitiram Gostaria de Comprá-la Ah, os Pertences De bravos Heróis Que performaram Seus feitos Aqui Diante de você Eu sinto Que seria De interesse Eu sinto Que eu tenho Interesse Na história Deles Essas terras Tiraram Muitas vidas E deram Origem A muitas Lendas Eu agora Posso Dizer Que Falar De uma Expedição Distante Que levou Um grupo De heróis Brévicos Para um lugar Chamado Árvores Afogadas Hum Eu ficaria feliz Em trocar Essa história Trocar Esse set De itens Pelas histórias Você ouve Eles nos Chamando Vamos rápido Tá bom Me fale sobre Essas Drowned Trees Árvores Afogadas Ah Restore Todos esses Itens Aqui Que a gente Pegou São Para ele São itens Dos Restore São itens Dos caras Da história Eu ouço Pedras Rolando E batendo Uma nas Outras Água Do rio Se espirrando Arbustos Quebrando E flechas Voando pelo ar Eu sinto Uma vontade Invencível Uma resolução Uma vontade Fria De terminar O que começou Não importa O custo Minha armadura Faz Ela Faz barulho No meu corpo E minhas jovens mãos Agarram a espada Com força Eu sou o líder De um grupo De bravas almas Que saiu Para Stolen Lands Para limpá-los De bandidos De uma vez por todas É morreu todo mundo Nós navegamos Em um lago Em um grande Navio Navio Fretado Acho que Frank é fretado Ele servia Como isca Para os bandidos Que se jogavam No nosso navio Só para encontrar A morte Uma morte Tão ingloriosa Quanto a vida Que eles viveram De tempos em tempos Conseguimos capturar Prisioneiros Enquanto o nosso Inquisidor Falava com eles Eu ia até Eu ia até A cabine Para fechar Os meus ouvidos Para os gritos Deles Eu me lembrava A mim mesmo Que esses eram Escórias Afogados Sujos de sangue Até o cotovelo Eu pensava Na nossa causa Liberdade Da minha terra natal E uma Rose Land independente Mas Eu ficava arrepiado A cada grito Que eles davam A cada choro Eu preciso me blindar E ser forte Quem está no grupo? Um paladino Um ranger Um feiticeiro Um priest Um inquisitor E eu Um guerreiro Todos combatentes Experientes De novo E de novo Salvamos a vida Um do outro Diversas vezes Por que vocês Questionam o prisioneiro? Os bandidos Atacando Nosso Os bandidos Atacam Nosso barco E uma pequena Fragata Estamos buscando O esconderijo deles Um lugar chamado Drownetrees Buscamos o líder Dos bandidos E Um monstro Subaquático Chamado Dargut Drown E não vamos Sair sem a cabeça Desse monstro Caramba Tiveram tantos Bandidos assim Em The Stolen Lands Essa terra Tem Essa terra É cheia deles E encontramos Encontramos eles Muito mais Tempo Do que Muito mais Do que Mercadores Você vê Começamos um rumor Sobre os aldores Sword Lords Começou com um rumor Que os aldores Estavam usando barco Para Usando barcos Para Passar tesouros Para fora do país Deles Agora metade da gangue Está na área Caçando a gente Caramba Continue Numa noite Parecia que um exército Inteiro atacou Nosso barco Muitos para nós Podemos nos defender Mas com sorte Nós não precisamos Enquanto eles Batalhavam monstros Que nós sumonamos Com magia negra Das trevas Nós bebíamos As poções E nos preparávamos E nos mergulhávamos Na água A escória Entrou dentro Do navio Mas ao invés De tesouros Encontraram Sua surpresa final O trabalho De um alquimista De Restovic Uma armadilha Uma dúzia de barris Com vários explosivos De óleo Nós observávamos Na distância Quando os barcos Explodiam em pedaços Em uma explosão Ensurdecedora Tudo foi de acordo Com o plano Quanto mais Morriam ali Menos tínhamos Que nos preocupar Em Drowny Trees Essa história Ele está pegando Dos itens Que a gente entregou Para ele Nós marchamos Poções Para respirar Embaixo d'água Não podíamos ver Para além De onde Nossos braços Se esticavam Na água Enlameada E tinham Muitas armadilhas Pelo caminho Mas o inquisidor Sabia todos os sinais Que marcavam A passagem segura Pelo menos Acreditávamos Que ela sabia Mesmo que você Invada o acampamento Dos bandidos Sem ser visto Como vai lidar Com todos eles Cada um De nós Vale por Uma dúzia Em batalha Além do mais Estamos bem preparados Confusão Caos E evocando Monstros A batalha Estará do nosso lado E fogo Muito fogo Por favor Continue Nós passamos Pela água Enlameada E do nada Uma madeira Gigante Com lâminas Caiu em cima Da gente Eu consegui Pular para trás Mas o paladino Que andava Comigo Agora É uma visão Ensanguentada No chão Espalhada Por todo o chão Caramba O paladino Morreu para a madeira No próximo momento Uma criatura Monstruosa Saiu das trevas Uma mistura Distorcida Entre peixe E macaco Ela se arrastou Ela Ela Colocou as mãos Para fora E derreteu A carne Do inquisidor E então Arrancou o coração Dela fora Esse era o rei Dos bandidos Dargut Drone O bandido Que capturamos Não tinha mentido Mas a passagem secreta Que ele falou Estava direto No Na caverna Submessa Para o seu mestre Caramba O cara O bandido Enganou eles Eu enterrei Eu enterrei o meu terror Dentro da minha alma Não tinha tempo Para fraqueza Tinha apenas Quatro de nós Sobrando E estávamos Tentando buscar ar No momento Em que aquela criatura Sujou a água Inteira de sangue Com o sangue Dos outros Estávamos Nós deixamos O corpo Decapitado Em terra seca Então recuamos Para nos Nos recuperar Só agora Eu permito Que minhas mãos Tremam Minha respiração Acelera Sem limites E minhas lágrimas Caem Que tipo de monstro Era esse Da Argut Eles dizem que Ele já tinha sido Um humano normal Mas ele Ofendeu Uma fada poderosa Ela amaldiçoou ele Transformando ele Em um monstro Mas Ela também Deu habilidade Para que ele Respirasse Embaixo d'água E derreter Esse carne Humana Com seu toque Com esses poderes Ele se tornou O rei dos bandidos Caramba Você encontrou Alguma coisa útil Na caverna dele Ah sim O rei dos bandidos Era um coletador De itens mágicos Perdemos Dois de nossos amigos Mas encontramos Uma coisa Que podia nos ajudar A acabar O que começamos Então os bandidos Armaram pra você Poderia dizer que sim Dargut Drone Não esperava Um grupo armado Que aparecesse Diante dele Mas estávamos Tão despreparados Para o encontro O bandido mentiu E nos custou Custou ambos os lados Muito caro Continue Na próxima noite Retornamos do mesmo jeito Nadamos E aparecemos Na superfície E quietamente Coletamos nossas coisas Sobre A A região Das árvores Afogadas Um tronco enorme Emergiu da água Pontes As pontes Se juntavam Nos galhos Do tronco O ar estava cheio O ar estava cheio Com o som da batalha Tendo perdido Seu rei Os bandidos agora Batalhavam Um com o outro Por poder E nós Nos juntaríamos Na luta Nós deixamos Durante a manhã Saímos Durante a manhã Saímos com a manhã Atrás de As nossas costas Fumaça Se Fumaça Chegava aos céus Os bandidos E seu esconderijo Em chamas Só dois de nós Permaneceram O sacerdote E eu Nós vencemos Mas essa vitória Tinha gosto De cinzas E Gosma De pântano Eu perguntei Para ele Diga-me Svank Valeu a pena? Ele colocou as mãos No meu ombro E disse Sim, Jamande Jamande Caramba Jamande Sim, Jamande Agora as Stolen Lands Serão nossas Caramba Jamande Eu Eu gostaria De ter Acreditado Nele Caramba Mano Jamande O Storyteller Coloca as mãos Na cara E Esfrega Esfrega Ela Caramba Então ele Viu a história Da Jamande Tocando nos itens Embora a expedição Tenha chegado Ao fim Eu tenho que admitir Que Não foi fácil É Ficar no lugar De uma mulher Ousada Sentir o sentimento De uma mulher Ousada O Aço Da alma Dela Era mais frio Do que o gelo Caramba Mano Mas a Jamande Tá viva Essa era a história Dela Algumas pessoas Se tornam lendas Durante sua vida Jamande Performou muitos Feitos gloriosos E Tem muitos mais Ainda Se Jamande Limpou a terra De bandidos Porque temos que Fazer de novo A morte de Dargut Drum e a destruição Das Drowned Trees Enfraqueceram os bandidos Mas não por muito tempo O paladino que morreu Era um nobre Foi ele que supostamente Clamaria as terras roubadas E mandaria as tropas dele Enquanto Jamande Era uma candidata E o sacerdote Ela e Jamande Performaram Um ritual De ressurreição Um novo líder De bandidos Emergeria Na fortaleza Destruída Nos bancos De Tuskwater Em anos As terras roubadas Estavam cheias De bandidos De novo Caramba Mano Ok Quem é esse sacerdote Que fez um ritual Tentou fazer um ritual De ressurreição Obrigado pela história Olha Cara As histórias dele São muito boas Eu preciso de um Conselheiro na minha corte Você aceitaria? Obrigado pelas palavras Eu não serei capaz De Interpretar As intrinciidades Do mundo da política Ou os afés Da tesouraria Mas Eu Posso te dar Conselhos Sobre as artes Mágicas Ok Cara Que lenda Foda A gente já Desfez um monte De item Caramba Tem um monte De história Para ele contar Para a gente Mas depois A gente vê Gostei Então a Jamande Ganhou O direito De ter As stolen lands Ela ganhou O direito Muito bom Saber que a Jamande É foda Olá meu Saviour Aê Eita A guardiã Um aroma De ervas E flores É a primeira coisa Que faz você saber Que sua conhecida De muito tempo Está aqui A ninfa Que olha para você De um jeito estranho Como se ela Como se De um jeito Que ela nunca olhou Você antes Olá meu salvador Você pediu Para que nos encontrássemos De novo E aqui estou eu Eu vejo que seu destino Mudou Desde a última vez Que nos encontramos Agora você é um governante Que vai determinar O destino Dessas terras Eu sou o coração Vivo dela Os sussurros do vento E a força dos rios O crescimento O crescimento Da luxúria Eu não entendi Isso aqui Você deseja Tocar Nesses poderes Eu vou te mostrar Um lugar Onde podemos Encontrar Você e eu Caramba Eu vou te mostrar Um lugar Onde você e eu Podemos nos encontrar Você e eu Bem no meio Das florestas Cheio de ruínas Cheia de 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 lodo Quer dizer De musgos Um muito abandonado Quase engolido Pela natureza Tem uma velha árvore Crescendo no meio Das pedras Que eu me lembrava Como uma semente A sombra Embaixo De uma coroa verde Eu chamo de Minha câmara verdejante Visite-me lá Milord E venha sozinho A recompensa De uma ninfa Espera você Ô louco Hum Eu queria perguntar algo Ah Perdoe-me Ninfas não são feitas Para a cidade O barulho e a vaidade Dos humanos Me deixam Tonta Eu vou responder Todas as suas perguntas Mas lá No silêncio Do meu asilo Ah Tá bom Eu estou feliz Em te ajudar Vejo você logo Nas câmaras verdejantes Até mais Eu vou esperar você lá Assim como o chão Espera a primavera Embaixo de Um forte inverno Ah lá mano Minha ninfa Deixa eu ver aqui O mapa Eu fiquei curioso Em conhecer aqui Aqui é a casa Onde a gente conversa Com os outros Aqui Tem uma casa aqui Tem casas aqui O que tem aqui Essa é a minha casa É a casa De um cidadão Ih é a casa De um cidadão Isso aqui Legal mano E os prédios Ferreiro E outras paradas Vamos ver aqui Eu devia ter feito isso No episódio passado Mas Ah tá trancado aqui Tem sempre baús Que ficam trancados Deixa eu ver O que eu peguei aqui Eu peguei um livro Eu peguei um livro Cadê o livro Que eu peguei Eu não vou ler Tem uns livros Que eu só não vou ler Vamos vazar Eu quero ver meus companions Não falar com todos eles Ah tem uns NPCs aqui Arsione Eu conheço Essa cantora Uma mulher Em roupas Em roupas muito caras Saúda você Com uma Uma reverência Bem educada Os olhos dela Da cor do ouro derretido Brilhantes Ok Saudações Nobre governante Dessas terras Meu nome é Arsione Eu sou uma mensageira Do templo de Abadar Em Absalão E eu vim aqui Assumindo Eu vim aqui Assumindo que O seu baronato Precisava de um sacerdote Ah Que serviços você oferece? Eu posso te vender Ah feitiços Ah Ela vende feitiços Ok Ela é uma Asimar Ah O Asimar é aquele povo Com herança divina Eu suponho que sim É fácil dizer Não é? Sim Eu sou uma Asimar Embora eu não seja Eu não sei como nós Criaturas com sangue de celestiais Eu não sei como Que sangue de celestial Apareceu na minha família Entre todos os parentes ancestrais conhecidos Eu sou o único que herdou Eu preciso admitir que Eu tô feliz que Isso tenha caído sobre mim Gera mais atenção Um atributo útil Pra um sacerdote Que busca congregação Legal Como você veio pra cá? Ah É uma longa história E Não uma terrível e excitante Eu nasci Fui criado em Absalão Mas eu ficava Vinha pouco motivo Em ficar lá Qual o propósito Em promover a fé Em uma cidade Que já é grande Desenvolvida Ah Não Eu vim pra cá Pra esse lugar Onde a civilização Tava começando Me dá alegria Ver As primeiras pedras Dos primeiros assentamentos Sendo erguidas Ou aquela vastidão Que já tinha sido Floresta Cheia de monstros Se tornar segura Ok Legal Eu poderia usar A ajuda de um clérigo É precisamente Porque estou aqui Ah Ela vende scrolls Vão vender livro Livros Book Pronto Vende uns livrinhos Ela vende scroll Eu vendo livro Atônimo É Ela vende coisas de clérigos E você Mercador viajante Um meio elfo Reverencia você O queixo dele Ô louco Um queixo largo Cabelo crescendo Cabelo cinza Ah Foda-se Uma verdadeira visão De que ele Já passou dos 70 anos Maduro Mas não velho O suficiente Para ser um elfo Estou feliz Em receber você Vossa alteza Eu sou Enel Um viajante Que vende coisas curiosas Ok Deixa eu ver aqui O que você vende Ó Umas espadinhas Espada curva Elfica Long sword Master Olha a espada elf Fica boa Shock long bow Armadura ruim Botas de elvenkind Eu acho que essa bota É boa Para Para a nossa Para a nossa Juiz aqui né Ah ela já tem Ela já tem Uma bota De elvenkind Mas é um bom item Para comprar aqui Vamos lá E aí menininha Lindsay Ué não comprei não Cadê a bota Eu não tinha comprado A bota não Sumiu a bota Que estranho Ah ela tá aqui A Lindsay não usa Ah agora tá aparecendo Nossa que estranho Cara Deixa eu ver um negócio aqui Ela não ganha nenhum status Não Ok Vai ficar aqui Ah Quem é você anão É um anão ferreiro Obviamente né Ah Você é um pouquinho menor Você é diferente Para um anão Como assim Um jovem anão Cabelo vermelho Uma barba Surpreendentemente Bem feita Ele está curvado Com um martelo Em mãos Ele está ocupado Lendo um livro Enquanto você se aproxima Ele olha para cima E te dá uma reverência Saudações Vossa Alteza Eu sou verdel Um ferreiro O que posso fazer Para te ajudar Você parece estranho Para um anão Ah ele é um anão Que estuda né Que é você esperava Uma barba Sem ofensa Mas qual o sentido Em ter uma barba Especialmente Quando você é um ferreiro E trabalha com fogo Você queima ela Uma vez Cai óleo Fagulha E sua história Já era Sua barba se vai É melhor ficar sem uma Tá bom gostei Do que você está lendo aí Bom Coisas diferentes É bom Descansar Com um bom livro É assim que Assim como eu estou lendo Valoroso e honroso Dez aventuras De O esplêndido Willis Gunderson Ok Vamos ver o que você tem Malu Olha ele tem Uns martelos Umas paradas boas Aqui cara Armadura boa Cara Damantine Olha só Mitral Tem umas armaduras Legais mano Anéis não tem né Talvez eu compre Umas armaduras Mas não agora Eu realmente estou Estou vendo O que eu vou fazer Com esses personagens aqui Tem coisas que eu simplesmente Não sei o que fazer Muito massa cara E aqui tem o que Rassuf Esse é aquele mercador Que vendia poções Você vê Um homem de pele escura Com um rosto bem batido E um sorriso no rosto Ele se veste com roupas luxuosas E o cabelo escuro dele e o bigode são diferentes O homem se reverencia para você e abre os braços Rassuf de Absalom Está feliz em receber você Vossa Alteza Venha Dê uma olhada nas melhores mercadorias do viajante Ok Qual o segredo do seu sucesso Rassuf? Não tem segredo Perseverança Força e caráter Atenção aos detalhes O presente da persuasão Charme E tudo entre umas outras coisas São a chave do sucesso na minha profissão Mas Se eu pudesse dar um segredo Se eu tivesse um segredo Eu não compartilharia com os outros Ele ri E ele tem razão Ok Deixa eu ver o que ele tem para vender Nossa Ele vende as mesmas coisas que os outros Anel da sorte Anel que dá sorte Pera aí Qual que é a diferença? Ah Isso aqui é para saving trolls Isso é para dano Ring of Protection Ring of the Beast King Esse anel é para colocar no animal Ah, isso é para buffar o Animal Companion Cinto da Força Eu acho que esse cinto é bom Para Amiri Belch of Giant Strength Pronto Vamos colocar esse cinto na Amiri Cadê? Amiri Pronto Ah, não Pera aí Não, não vou vender nada não Sim, vou sair Eu vou sempre comprar uma coisa só Porque eu não sei se vale a pena comprar várias coisas, né? Ah lá, mano Agora a gente tem um cinto bom Bom saber que meu assentamento está crescendo Tem uma pessoa aqui É um demônio Ah, ela é uma Tifling A garota Tifling É como se a garota Tifling pudesse fazer uma primavera Ela não consegue ficar parada um tempo Ela balança a cabeça, estala os dedos E bate o pé dela um no outro Enquanto canta uma música Vendo você, ela rapidamente sacode as mãos E abre um sorriso E imediatamente começa a falar Vossa Alteza, bem-vindo O que você quer? Pergaminho? Eu tenho eles Você não vai se arrepender Caramba, ela fala com sotaque Eu não vou falar com ela agora Deixa eu ver o que ela tem Ela tem uns scrolls de magia Beleza Depois eu falo com ela Olha uma estátua no meio Deixa eu ver o que meus companheiros estão fazendo Octavia e Ragongar estão aqui, né? E aí? O mesmo diálogo Eles ficam no mesmo lugar E ficam pedindo diálogo, né? Ahn... Isso aqui é o quê? Isso é uma taverna? Cara, eu quero checar todos os prédios daqui, mano É uma casa E aí, Harren? Harren não tem mais diálogo Porque... A gente já falou com ele Tudo tinha que falar Eu vou ficar focando Um personagem por vez Eu não vou ficar olhando Todos os personagens O mesmo livro Filho Pródigo Pródigo Son Deixa eu vir aqui Vender o que eu tô pegando, né? As pessoas Se... Se abaixam pra mim, maluco Eu sou A vossa alteza do lugar Ahn... O que você tem aqui? Offer Pronto Nossa, tudo barato Meus itens Ahn... Deixa eu ver Aqui não, aqui não Eu acho que eu vou vazar, mano Não tem mais nada pra gente descobrir aqui Vamos ver o que tem desse lado aqui Se tiver coisas pra gente ver desse lado aqui Acho que aqui era onde ficavam os animais, né? Cavalos e tudo É, aqui é onde ficavam os bichos Não tem nada aqui, mano Vamos vazar e vamos fazer umas missões pelo mapa A gente tem que ir até o templo E o personagem Tristian falou que tinha um culto de fanáticos, né? Deixa eu dar uma olhada nas quests Que... Senão vai dar merda Ahn... Isso aqui a gente já fez Ahn... Ah, eu tenho que falar com o David Nettler Que é aquele morto vivo Lá na parada, agora que eu matei o Stag Lord Um... Throughout Trouble Quest de Companion Um... Encontro em KS na capital Caramba, tem muita missão pra fazer, mano As ruínas Olha! Olha! An ancient... Essas daqui tem que fazer Essas daqui tem que fazer Vá pra Baldi Hilltop Beleza! Eu vou... Eu acho que eu vou tá fazendo duas aqui por enquanto, né? Eu vou no Boken É... Eu vou no cara lá que Falou pra eu visitar ele Depois que eu matasse O Stag Lord Que é aquele morto vivo Vamos lá Ahn... Vamos levar com a gente Ahn... Eu vou tirar Eu acho que eu vou tirar A Valerie Não, não Tira o anão Bota você Ahn... Bota a Valerie Tira a Jato E a Lindsay Bota o Regongar E a nossa Octavia Vamos lá Ok, Baldi Hilltop É do lado Mas... Mas eu tenho que falar Com aquele morto vivo Aonde que ficava O lugar que o morto vivo fica? Eu sempre esqueço o nome Ahn... Tem um lugar, mano Shrike River Onde é Shrike River É óbvio que é perto De um rio, né? Ahn... Nether Crossing É aqui É aqui É em Nether Crossing Vamos lá falar com ele Ah, peraí Tem os talentos do Tristan Do nosso clérigo Vamos lá Vamos lá, clérigo Ele é total healer, não é? Eu não tenho que ficar Muito preocupado em buildar o Tristan Lore de religião Pra você Persuasão Percepção E lore de natureza Também, né? Ele é um priest que cuida Dos... Dos doentes Vamos lá Clérigo de novo Ahn... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E agora a gente vai pegar Uma skill pra ele, né? Spell Focus Weapon Ele não usa arma, né? Deixa eu ver aqui Isso é feitiço De que? Ele tem que ter Ele tem que ter Uma parada boa, né? Spell Focus Provavelmente Hum... Abjuração Conjuração Putz, deixa eu ver Os feitiços que ele tem Na moral Eu preciso ver Pra saber o que eu vou pegar Com ele, né? Deixa eu ver aqui Spell Book, maluco O que que você tem Em teu personagem aí? Eu tenho que ver Tuas habilidades Aqui, ó Ahn... Blessing Supernatural Supernatural Non Conjuração É tudo Conjuração Ou é Conjuração Ou é Supernatural As habilidades Que ele usa, né? Beleza Ou é Conjuração Ou é Supernatural Vamos lá Avança aqui Vamos lá Abjuração Conjuração Não tem Supernatural, né? Não tem Supernatural é quando o cara É tipo um feitiço É quando o cara é um... É quando o cara Ele acredita em um deus Opa Beneath the stolen lands Vá para a profundeza Nossa, descobrimos uma parada aqui Peraí, maluco Ah, essa aqui terminou Terminou a quest do cara, né? O rumor que cercava balde rio top Se provou verdadeiro O baronato tem enchido Tem sido inundado por aranhas monstruosas Atacando as pessoas locais E matando gado Relatos indicam de que aracnides gigantes Espalham doença Enfraquece a vítima com febre Isso é o que eu já tinha visto Isso é o que a gente tinha resolvido No vídeo passado, não foi? Sonho tenebroso Blá, blá, blá Putz, tem coisas pra gente resolver agora, mano Sucesso, né? Essa daqui é pra falar Isso aqui a gente tem que resolver Essa é a quest nova Tenebrous Dream Um sonho tem perturbado os sonos do barão Ele vê um herói valente Entrando em ruínas antigas Descendo até o subsolo Pra nunca mais retornar Os rostos desses heróis Parecem cheios de... Cheios de... Como é que se diz? Coragem Os lábios deles estão bem finos E... A raiva segue os heróis até as trevas Ok, mano O barão ouve um pequeno sussurro Vem a mim, herói Eu espero você aqui Nas profundezas tenebrosas Você tá maluco Sucesso, sucesso Tá bom Tá bom, hein? Tá bom Vamos lá Vamos pra Nether Crossing Terminar a nossa quest Com um esqueleto Com um morto vivo aqui, né? E descobrir o que a gente ganha Por ter ajudado ele Por ter matado o Stag Lord, né? Não por ter ajudado ele Vamos lá Deixa eu ver as skills do nosso... Ih, tá todo mundo sem arma na mão Impressão minha Ué Parece que tá bugado isso aqui Todo mundo sem arma na mão Não sei Parece uma bugueira estranha, né? Mas não é não Vamos ver os feitiços aqui Habilidades Tá dando em morto vivo Isso aqui é interessante Toque de Deus Rebooke of Death Um é pra usar em morto vivo O outro é pra usar nele, né? Um é pra usar em morto vivo O outro é pra usar aliado Vamos ver aqui que a Lindsay Não abriu os baús da primeira vez? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui Aê Um anel e dinheiro Vamos ver Esse anel faz o que? Protection Pra você Pro nosso orc Ah lá, ele O morto vivo Stag Lord Está morto Farasma Espera Até mais, Melaco Pesquise Entre a natureza Amaldiçoada De David Nettler Como assim? Você libertou Uma alma inocente Do sofrimento eterno Melaco Você é realmente Um nobre A sua alma É realmente nobre Tristan Abaixa a cabeça E começa a rezar O corpo Se entra O corpo se desfaz Do chão Caramba Vamos ler a quest aqui Quando o corpo De Stag Lord Espalhou-se pelo chão Ele 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 desafiou Nós não fomos Os únicos A ficar aliviados Nós Vingamos Muitas vidas Inocentes Que Aquele Maldito Bandido Extinguiu Antes de Chegarmos Aqui Até que Enfim Pelo menos Nós sabemos O nome De apenas Uma das Vítimas Descanse em paz David Nettler Olha uma lança Short spear Ok Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Você não usa lança Né Tristan Quem usa lança Não usa Eu posso usar A Miri pode usar Ele pode usar Ela pode usar A outra que pode usar Eles não vão usar Esses personagens são Esses personagens são De outra classe Né Vamos lá Vamos ir até o Oleg Mas vamos vir por aqui Né Eu poderei ir pelo outro lado Ali Mas por aqui Parece ser mais interessante Vamos recrutar o Boken Que é o O druida Pra ele ajudar a gente Aê Chegamos aqui Boken Quer ser parte Da nossa Cidade lá Boken Você gostaria De se tornar Meu alquimista O homem Olha pra O velho homem Olha pra você Com um olhar Inquisitório Um alquimista Da corte Eu? Essa seria a primeira Boken Finalmente Olha E chacoalha as mãos Muito bem Você tem sido gentil pra mim Matou aquelas malditas aranhas E trouxe umas frutinhas Pra esse velho aqui Eu vou trabalhar pra você Só mais uma coisa Eu preciso de um laboratório Um lugar pra manter Minhas garrafas e ingredientes É o que eu tô fazendo O workshop do alquimista Né Um workshop Sim Enquanto pra mim Não se preocupe Eu faço minha parte Legal Recrutamos o Boken E eu já tava fazendo O workshop Se eu não me engano Eu não preciso recrutar Eu não preciso de mais nada Ahn E não tem Será que tem alguma coisa Pra falar com o Oleg aqui? Vamos lá Ahn Me fale sobre Não, não tem nada não Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Então recrutamos o Boken Falamos com o zumbi lá Que a gente tinha Vingado ele Caramba Tem Caramba Tem várias coisas guardadas Aqui no trading post Que a gente pode guardar Lá no nosso Ah, agora deixa Não vou pegar nada aqui Não vou mexer em nada aqui Cara Tem muita coisa guardada aqui Agora que eu tô vendo Cara Pera aí Eu tô ouvindo Esse cara usa? Não, não pode usar Ele pode usar a Kukiri Uma faca? Não, ele não usa Ele não pode usar Nenhuma espada Esse personagem aqui Vamos só vazar É o seguinte Nós temos que descansar Mas Mas nós temos que resolver Esse negócio do nosso sonho Nessa profundeza tenebrosa Que é esse lugar Seria interessante ir até lá Um balde hilltop Ó, vai levar Vai levar alguns dias A quest de balde hilltop Tem que ser resolvida rápido Ela tem que ser resolvida rápido Ela tem tempo, né? Ela tem 12 dias, cara Uma maldição antiga Alquimista da corte Anexação Olha Vamos ir pra balde hilltop O que que aconteceu aqui? No nosso reino Ai, a maldição, mano Peraí, ajudar artesãos Como assim? Fundar um novo assentamento? Que? Peraí, curses Pesquisar a natureza da maldição De David Nettler Agora que Agora que a maldição Do morto-vivo engenheiro Foi liberada Talvez seja prudente Estudá-la E nos preparar Pra próxima vez Escolher Ah, eu não tenho nenhum conselheiro Pra fazer isso Eu não tenho ninguém capaz De fazer isso agora Vamos lá no Tem recursos Enquanto a gente viaja O jogo tá explicando pra gente Vamos ir direto Pra cá Vai levar 20 horas Todo mundo tá fadigado? Não tem problema Vamos viajar Fadigado mesmo Quando a gente chega lá A gente só dorme na porta Tá lá do lugar lá E se recupera da fadiga Random encounter Vamos lutar, vai Não tem problema Lutar com todo mundo fadigado Se a gente for dormir Quando a gente está É bandidagem, hein? Olha a quantidade de bandido Que apareceu Ahn, vamos lá Será que eu deveria Atacar uma boleta De fogo Desses bandidos? Acho que eu vou dar Enlarge Na Amiri, né? Pronto Dá Enlarge Na Amiri Depois eu tenho que Configurar umas paradas Chamadas Meta Magic Que vão ajudar Bastante a gente A fazer umas paradas Ahn Isso aqui São os buffs Legais Que o personagem Pode usar, né? Ahn Vamos a Bless Em todo mundo Que é a melhor coisa Que a gente faz Com esse personagem aqui Que arma é essa? Ele usa com as duas mãos A espadinha Eu não tinha percebido Ahn Vamos ver aqui Vamos vir pra cá Pro meio Eu ganhei uns feitiços Novos Com o meu personagem Melaco E eu buildei Umas paradas Novas também Caramba Tomei um crítico Na fuça Ahn Vamos lá Armadura pra mim Vamos vir cá Pra frente Ahn Valerie Pate aqui Toma Choque Trouxa Pate aqui Olha o hand Da Amiri Ela tá tão grande Que o hand Dela é absurdo Né? Deixa eu vir aqui Eu acho que eu consigo Tacar uma bola De Uma bola de gelo Nessa Não consigo Eu não consigo Fazer o que eu quero Que é jogar Uma Que é jogar Uma bola de gelo No bicho ali Mas dá pra acertar O lobinho aqui Né? Ahn Vamos bater Naquele cara ali O Tristian luta Luta mal, né? Aê Bate Esse cara Tá morrendo Esse rogue Tadinho Ahn Vamos lá Buffa de novo Aqui Deixa eu ver Aqui Tem uns feitiços Que são muito bons Aqui, cara Ahn Deixa eu ver Aqui Em Unsied weapon Eu posso Buffar ela Com fogo Pronto Deixa eu ver Aqui Que eu posso Jogar Aqui Acho que Eu vou Usar Blur Em mim Pronto Agora Eu tô Bem mais Resistente Agora Com Blur Esse cara Não morre Não, é? Caramba O cara É imortal? Agora Morreu Trouxa Eita O lobo Vai errar O ataque Não vai? Errou Tomou Eu matei o lobo Com ataque de oportunidade Show Vamos lá Bola de fogo Em você Não pega Tá muito longe Vamos curar Todo mundo Ave Maria Pronto Sete Pronto Mata o lobo Que a mulher chamou E vamos lá Recongar Personagem roubado Ih, ele não anda não, é? Ih, que estranho Por que que eu não ando? O que que aconteceu comigo Que eu não consigo andar? Fizeram alguma coisa comigo Que eu não consigo andar Foda Deixa eu ver Safado, mano Não consigo andar Até meu inimigo não, é? Vai tomar fogo Então, desgraça Vou tacar Meteora em você Toma Nove Vai morrer Pc fogo aí Vai lá Tentar atirar na mira E vai morrer Ei, errei feio Vamos lá Será que eu consigo Tacar uma bola de fogo Nesse Uma bola de gelo aqui? Toma GG, aluno Pega tudo que essa mulher Tiver pra vender aqui A gente ficou cansadinho, né? Mas Vamos lá Vamos se recuperar depois Por que que essa mulher não anda? Ah, ela tá exausta, né? É foda, né? Exausta é complicado Ó, a mulher vindo Eu tô cansada Eu não consigo andar Me carrega alguém Hehehehe Vamos continuar aqui E vamos descansar Só aqui Só aqui embaixo Que eu não quero perder meu tempo Descansando em lugar aleatório Aqui pra baixo, não Vamos lá Manage Ahn, deixa eu tirar todo mundo Ahn, das funções aqui Ahn, vamos lá Melaco Peraí, cara 9 de caça Que ela tem Tá Você vai caçar a Amiri Camuflagem Ahn Camuflagem Cara, quem cozinha melhor aqui? A Octavia cozinha melhor Ahn Você Vai ser Special Order Ahn Camuflagem Proteção Olha Acho que não tem Vai ser menos 2 aqui Se colocar ele Ajuda Ajuda na cozinha aqui Você ajuda aqui na Na parada aqui Pra não ser A gente não ser atacado Vamos pegar umas paradas boas Bônus de movimento Geléia de arroz Vamos lá Resting Você é uma pessoa gentil Tristian É deve ser difícil Para você ver Todas as atrocidades Que vão acontecendo aqui Eu trago força Da minha deusa Se eu começar a sentir triste Eu torno a Sarenrae Em minhas orações E ela me dá solace Aê Descansamos O que apareceu aqui de novo? Apareceu mais alguma parada No nosso reino Ah, a missão acabou Sucesso Essa área Essa área do baronato É dita que é cheia de bandidos Brigões E essa era aquela missão Ele conseguiu fazer a missão De De matar os bandidos Legal Legal, 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 legal Deixa eu ver aqui Eventos Mysterious weed Erva misteriosa Uma erva está crescendo Nas fazendas Ah tá A gente tem que Vamos botar o Tristian Para fazer essa missão E vamos dar aqui Umas moedinhas De roll aqui Beleza Evento Projeto Rank up Tem coisas que a gente não Maldição Outros regiões Vamos colocar o cara Como advisor aqui Será que dá? Não tem como Não tem candidato Eu jurava que tinha o cara lá Para a gente colocar O cego Mas não tem como não Ok, vamos descer Vamos descer aqui Vamos dar a volta Opa, é aqui Hilltop Vamos lá Aqui em Beld Hilltop Colinas carecas É o lugar Onde um culto Religioso Está propagando Uma maldição Pela região Nós precisamos Descobrir Quem é que está Propagando Essa maldição E o que eles estão Adorando aqui Nesse culto Aqui E acabar com tudo Que está acontecendo Aqui Nossa Olha essa planta Cara Que isso Velho Um monte De aranha Ok Um montão De aranha Velho Você está doido Caramba Do nada Pensei que fosse Ter alguma cerimônia Alguma Um diálogo Vamos lá Octavia Ah mano Tu errou Octavia Tu tá de palhaçarda Meu Tu errou Vamos lá Eu tenho Algum feitiço Que não seja Queimar Vamos só Se bufar Aqui Acho que Eu vou matar Essa aranha Na porrada Vamos vir aqui Encanta Encantamento De fogo Né Vamos dar Porrada Pronto Quando juntar Um monte De aranha Ali Eu taco Fogo Nela Por enquanto Eu não preciso Se preocupar Não Ei Valerie Boa Miri Perfeito Com ela Dá pra contar Olha isso Deixa eu ver Tem range Vamos dar Blessing Todo mundo Eu Se eu apanhar Aqui Deixa eu ver Não tem nada Que eu posso usar Aqui Ah O paladino Tem um Buff Da espada Né Eu tenho Como usar Eu tenho Como usar Esse buff Divine weapon Mas eu não vou usar Não Divine weapon Só vale a pena Com inimigos fortes Com inimigo fraco Não vale a pena Não Vamos lá Acho que a aranha Vamos tacar Vamos tacar um ray of frost Nela Falhou Ah Não acredito Falhou Por causa Do arcane Spell Failure Droga Acontece Galera Eu posso jogar Essa bola De fogo Aqui Mas eu não Quero acertar Meu amiguinho Então vamos Vim pra cá Tomara Que eu não Seja acertado Vamos tacar foguito Nas aranitas Toma Vamos lá Saiu mais aranha Ih, essa é uma greater Essa é uma aranha mais forte Do que a outra Vamos lá Amiri Essa é uma greater spider Deixa eu ver aqui Blessing of the faithful Touch of good Eu dou um bônus sagrado Pra todo mundo Eu não entendo Essas habilidades Eu acho que Shield of faith É só pra mim Isso bufa Os ataque rolls Dos aliados É Ok Mas tá escrito Long Que estranho Depois eu vou ver O que essa habilidade Faz de verdade Se ela bufa Os aliados Apenas Vamos bufar Aqui o paladino Mano Divine weapon E vamos bufar Com fogo Flame weapon Pra gente não morrer Lay on hand self Pronto Próximo turno A espada Vai pegar fogo Aqui Vamos tacar Bola de gelo Aqui Mano Eu tô errando Tudo Com essa mulher Aqui Vamos lá Eu preciso Ativar a armadura Em mim Pra eu não apanhar Com esse personagem Aqui Por mais que eu saiba Que eu Vamos lá Rufa aqui Normal Pronto Por mais que eu saiba Que eu não vá Ser focado Eu preciso de armadura Eita aranha Eita Bate aqui Nossa Uma mulher Que isso Cara Uma Madrid Galera Uma aranha Invisível Caramba Que que tá acontecendo Aqui Nesse lugar O melaco Morreu Não Peraí Maluco Meu amigo Melaco Morreu Não é possível Não Não é possível Né Vamos lá Eu voltei O save Aqui Eu fiz Essa luta Mais duas Vezes Eu queria dizer Pra vocês Que o jogo Simplesmente Me bugou O jogo Me bugou Duas vezes Cara Aquela Aquela vez Inicial Que o melaco Morreu Não conta Como um bug Né Mas O jogo Simplesmente Me bugou Da segunda vez Que eu tava Tentando fazer Essa merda De luta Aqui Eu tomei Um debuff Que era o Hold Person E depois Tomei um debuff De risada Aí o melaco Saiu De buff De risada Mas o Hold Person Não deixava Ele levantar Então eu fiquei No chão Pra sempre Caído Meu boneco Ficou caído No chão Pra sempre Um bug O bug mais Insano Que eu já vi Vamos ter que tomar Muito cuidado Aqui Cara Que raiva Vamos ver Blessing of Faithful Short Eu acho que é Vamos buffar O outro Aqui Essa é pra Buffar No melee E uma é pra Buffar Ranged Provavelmente A gente tem que Ficar Tem que tomar Muito cuidado Com a droga Da Dria De mandar um melee Em cima dela E tancar A aranha Tancar A aranha Que vai ficar Aqui do lado Nossa senhora Explodir a aranha Vamos lá Explode Vai nascer As aranhas Agora Vamos vir pra trás Não vamos ficar Aqui na frente Vai ser muito Arriscado Ficar aqui na frente A Valerie Fica Porque é tanque Mas as outras Aranhas A gente tem que correr Deixa eu ver Corre pra cá Pra esse lado Aqui Vamos matar De trás Ali Eu preciso De uma magia Mais forte Com essa personagem Essa magia Ray of Frost É muito fraca Tem que ser Um Ray of Fire Alguma coisa assim Esse cara Quase bugou Deixa eu ver Blessing of Faithful Eu já tô com Blessing of Faith Saiu Dura um turno Só Um round Ah Blessing of Faith Short Blessing of Faith Long Beleza Uma vai durar O tempo Que os dadinhos Rolaram Deixa eu ver Quanto tempo Deu Nove Quanto tempo Deu aqui De buff Três turnos Beleza Essa daqui Vai ser Três turnos Uma dura Pouco tempo A outra dura Muito tempo É só isso Essa é a diferença De uma pra outra Beleza Vamos recuar Pra cá Que essas aranhas Vão vir pra cima Da gente Já já Essa greater Giant spider Tem que morrer As duas Greaters Tem que morrer Rápido Nossa Oito de dano Na mulher Toma Eu não vou ficar Focando a pequenininha Não Deixa a pequenininha Pra lá Vamos vir aqui Em Rail of Frost Toma 14 Rail of Frost Dá muito mais dano 32 de dano Na aranha Toma aranha Trouxa Deixa eu ver Vamos dar Touch of Good Pro nosso personagem Aqui Errou 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 Deixa eu vir aqui Bater nessa aranha Aqui Mata Boa A Adriade Apareceu ali Vamos correr pra cá Eles vão dar um debuff Ela vai dar um debuff Na nossa Tanque ali Ah Deu na guerreira Maldição Vamos lá Vamos vir aqui Ou bater nessa daqui Errei Que eu sou merda Não mata a Miri A Miri não Vamos matar aquela Greater Errou Cara A Octavia Tá errando As magias Galera Eu tenho que tirar Essas armaduras pesadas Da Octavia Ah mano Deixou a outra Com debuff Também Aí é foda Boa Ela tá dando Hold Person E tá dando Debuff Nos meus personagens Eita Uma Doom Spider Do nada Vamos lá Vamos curar a Miri Pronto Curamos o 15 Meu Deus do céu Não tá funcionando Nada Vamos lá Eu vou pra cima Daquela Adriade Com Com o Rekongar Tomara que eu acerte Ela A Velary Tá stunada O que que eu faço Aqui mano Como é que eu tiro Essa personagem Daqui do Meli Eu quero saber Como é que eu vou tirar A Velary Do stun Eu não tenho como Retirar esses debuffs Ah mano Prendeu o Red Também Aí é foda Aí é muito complicado Prende todo mundo Sempre escrotão Com a gente Poção de cura Não sei pra que Pronto Explode Toma uma cabeçada Agora Não deu cabeçada Maluco Vamos lá Pronto Cura 9 Ah mano Curou só 9 Tô preso Com o Rekongar Agora o outro Que vai Smite Evil Pronto Eu vou dar Leão Hands Da mulher aqui Pronto Parece que o Leão Hands É muito útil Pra Cara A Velary Tá presa Ô Velary A Velary Vai ficar tipo Presa pra sempre Deixa eu vir aqui Eu vou tacar Esse spray Nela aqui Pronto Color spray Temos um debuff Nela aqui Se ferrou Enquanto isso A gente tenta Peitar Aranha Aqui Maluco Deixa eu ver Esse cara Aqui é forte Mas a gente vai A gente vai ter Dificuldade Aqui Deixa eu ver Acho que eu consigo Ela não precisa De cura Deixa eu ver Rebook Death Isso aqui É só Quando a criatura Tá morrendo Não vale a pena Não Pronto Buffa a Amiri Pronto Vou ficar aqui Do lado da Amiri Pra ficar Buffando ela O Red Não sai do debuff Se o Red Sai do debuff A gente mata Esse bicho Aqui Toma Consegui Finalmente A Velary Não saiu Também Octavia Vamos lá Consegue tacar A boleta de gelo Aqui Ah mano Tu só erra Octavia Qual o seu problema Octavia Qual o seu problema Octavia Por que que tu só Erra as coisas Não dá pra ficar Em stealth Não Ah lá mano Toda vez que ela Dá roll de person Uma pessoa Sai Então ela dá O roll de person Mas sai Uma pessoa Então isso é a nossa Isso é a nossa chance Ahn Vamos lá Ela é mais forte Do que essa aranha aqui Ela tem que morrer primeiro Não é aranha É ela Ahn Deixa eu ver Bola de fogo Boa Tomou Molten Orb Ela vai apanhar mais agora O Melaco acertou aqui Mas não vai dar Não vai dar muito certo não Shield of Faith Pronto Tô bem A vela ali não sai Ela vai usar algum Debuff na gente Toma Quatro de dano Na fuça Pronto Deu o Debuff Na Deu o Debuff Justamente Na Na personagem ali Ahn Vamos ver Eu vou curar Mano É o melhor que eu posso fazer Aqui com esse personagem Aqui Ahn Vamos lá Acho que a melhor coisa Que eu posso fazer aqui É bater com o choque Ou errar né Puta merda Eu vou errar tudo Leo Hands Leo Hands Que não tira os debuffs Da Da mulher aqui Vamos dar Smite Evil Na Dryad Talvez ela seja má Não tem como saber Cara Vamos usar a poção De ficar grande Bônus de força A Veloury tá eternamente presa Mano Botou mais um pra dormir Cara Você tá de sacanagem né A Dryad Botou Botou todo mundo Pra dormir Cara Que merda Ah cara Ahn Vamos bufar Ela tá com o buff Certo Vamos bufar Isso aqui nela Pronto A Dryad Botou O Red Botou a mulher Pra dormir Não tem ninguém Que acerte os inimigos Cara A Veloury tá Estunada A outra ali Tá deitada Levanta Boa Levantou Isso é pra você Errei a porra Da aranha Ninguém acerta a aranha Botou o cara Pra dormir Meu Deus do céu Aí é sacanagem Não é normal Isso não É normal Isso não É uma comediante A Dryad É o Leo Lin Sabotando todo mundo Pra rir Cacete Cacete Mano Ah Vamos lá Por aqui Com o Tristan O cara Não levanta O Melaco Não levanta Perfeito Valerie Perfeito Valerie Valerie Tá Up Agora Ah Vamos lá Toma 4 de dano Na fuça Vou ficar acertando Ela Eu preciso De um feitiço Mais poderoso Tipo um feitiço De fogo Boa Tamo matando A aranha Aqui galera Se a gente Matar a aranha Aqui É nosso A gente Não cura o chefe Porque ela é evil Levanta Red Tomei Ataque de oportunidade Você vai morrer Agora Vagabunda Você quer ver Não vai morrer Não Meu Deus Do céu Vamos lá Toma 2 2 é muito pouco Eu preciso De um feitiço De fogo Ah mano Botou o cara Pra rir Amiri Não Não morre Amiri Deixa eu ver Os buffs Da Amiri Deixa eu ver Vou dar um escudo Pra ela Pronto Um shield of faith Nela Talvez seja melhor Levante-se Levante-se Melaco Sem medo Ah mano Tá de sacanagem Ninguém acerta Ninguém É brincadeira Acho que é melhor Tentar matar a aranha Primeiro É melhor tentar matar Essa aranha Que ela tá morrendo Né Ah mano Botou o cara Pra rir Botou o cara Pra rir Ah GG A aranha Vai comer O rabo Do cara Não tem o que fazer Aqui não Ah mano Eu andei Sem querer A aranha Do diabo Nem adianta Tentar usar a vela Pra nada Ela não acerta Ninguém Cara Deixa eu ver Aqui Um spider Errou Escudo Vamos lá Meu Deus Amiri Cara Ninguém Acerta Ninguém Beleza Vamos lá O Red Não vai levantar Porque não passou Na checagem Ah mano Bate nas costas Da aranha Velani Ah Cara Que inferno Ah Ela acerta O cara No chão A Miri Não acerta Ninguém Legal Que eu bufei A Miri Pra ter Bônus de força E ela Simplesmente Não acerta Ninguém Ninguém Vamos lá Ufa Mais uma parada Aqui nela Pra dar A chance De acertar O Rekongar Não levanta Tá todo mundo Fudido No chão Vamos lá Toma Doze Matamos a aranha Não acredito Nisso Eu não acredito Que a gente matou Essa aranha Cara Meu Deus Vai matar O Melaco Vamos atrás Vamos atrás Da 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 Dria De nojenta Ali Eu não tenho Como ressar O cara Eu não tenho Como fazer Nada Vamos lá Energia positiva Em você Doido É o que eu posso Fazer por você Te dar energia Positiva Sei lá Levanta Vamos ver Eu tenho Todos os buffs Aqui Eu tenho Blur Eu tenho Armadura Eu acho Que a melhor Coisa Que a gente Pode fazer É rezar Pra acertar Essa desgraçada Né Não sei Muito o que Fazer Aqui A não ser Porrada Vamos lá True Strike Pronto True Strike Eu tô sem a habilidade Como é que você diz É Eu tô sem a habilidade De choque Senão eu dava True Strike Mais o choque Né Toma Dez Magic Missile Errou Amiri também errou Meu Deus do céu Vamos vir mais pra cá Amiri Eu fiquei gigantão Cara Vamos buffar Esse cara aqui Pronto Acerta Acerta Meu amigo Vamos lá Perfeito O dano é reduzido Mas a gente acertou Ela aqui Ninguém morreu Né A Octavia Tava acertando As skills Oi ho Magic Missile Mano Que bicho Irritante Forte ao mesmo tempo Vamos lá Eu vou ficar Bufando Maluco Que isso Cara Acerta Alguém Eu não acredito Aê Cinco É Octavia Que vai matar Essa Dríade Eu preciso de fogo Pra matar Esses bichos De planta Meu amigo Meu amigo Ninguém acerta Nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Leia o hand selfie Treat affliction Não Tira veneno Isso Não tirou nada Caraca Vamos lá Errou Vamos lá Amiri Meu Deus Amiri Era só Acertar um ataque Amiri Ah mano Agora ela me bateu Ela não tava me batendo antes Pronto Consegui acertar um ataque Nela Vamos vir aqui Vamos além O hand selfie É o jeito de encher a vida Aqui se a gente tá ferrado Pronto Agora tá todo mundo Aqui em volta dela Toma Acho que agora Que ela tá flanqueada A chance de matar É maior Ai Meu Deus do céu Amiri Ah Deixa eu ver Rebook death Isso não funciona Isso é só em aliado Mano Ela dá Ela dá pouquíssimo dano Melee Filha de uma Aê Morreu Caramba Que isso Que isso cara Um pilar antigo Com uma língua Desconhecida Destruímos a maldição Aqui Acabamos com a tal Da Driad Aqui Você tá doido Você tá doido velho Que bicho forte Que bicho ferrado Mano Vamos ver o que ela Dropou aqui Uma capa que dá Dois de armadura Natural E ring of protection Que isso Velho Meu amigo Coloca a capa Nele Eu acho que era pra usar Uma espada só Com o Red Não era Tira Eu acho que eu ia usar Uma espada só Com ele Uma cimitarra Cara Que luta difícil Velho Dá o protection Pra Octavia E a Octavia Eu não sei se Deveria utilizar A armadura Acho que ela Usa light armor Ela tá errando Os ataques Não sei porquê Light armor É pouco Comparado com Essas armaduras Cara Esse foi um dos bichos Mais difíceis Foi similar Aqueles ratinhos Que a gente enfrentou Daquela vez Que eram difíceis Pra caramba Só que pelo menos Os ratos Tinham uma justiça Tipo Era justo Você ficava no melee E batia no rato Aqui Você tá maluco O bicho só Me arregaçou A A A Driad aqui Acho que a gente acabou Com a maldição de verdade Deixa eu ver aqui Acho que a gente acabou De verdade Com a maldição Deixa eu ver Não aparece aqui How to build a kingdom Ancient curse O ataque ao nosso baronato parou Vencemos Temos que esperar Notícias chegarem Ok Eu acho que se a gente Tivesse esperado mais um pouco Se a gente tivesse esperado Mais um pouco E não tivesse feito Essa missão Sairia um bicho Mais poderoso Do portal E a gente ia morrer Eu tenho quase certeza Ok Temos coisas pra fazer Na capital Profundezas tenebrosas Será que a gente Deveria subir? Vamos descansar um pouco Vamos explorar aqui Um pouquinho A gente ainda pode lutar Caso a gente precise Eu quero ver O que tem Aquelas tenebrosas Vamos descansar Pra recuperar O que a gente gastou Que a gente apanhou Maluco O que você disse Sobre a sua idade É apenas Mind-boggling Todas as tenebrosas Treatam as mulheres Assim? Bem, não Não todas Eu sou a sorte Eu nascimento Na tenebra mais Tenebra do país No todo Até os nossos Vários nos olharem Como nós Somos goblins Vamos lá Continue É legal Esses diálogos Da party Saber que a Amiri Troca Troca uma Ideia com o grupo De maneira normal O bárbaro do grupo Ele é sempre Um personagem da hora É difícil Achar um bárbaro Que é escroto Quer dizer Eles são Mal educados Mas não Não maus Do ponto de vista Evil Eu vou ver O que tem aqui Vamos ver Recursos para o baronato Esse não está na sua terra Não pode ser pego Pertence a uma região Fora do seu território Tá bom Por que a Octavia Já está cansada É foda Tá Vamos lá Eu poderia descansar De novo Para isso aqui sair Mas isso aqui Não vai sair Tão cedo Vamos lá Vamos ver O que tem aqui Chegamos Será que a gente Vai apanhar Nesse lugar Aqui Pera aí A Quest atualizou Pera aí A Quest atualizou Maluco Deixa eu ver aqui Benitez Tollent Lens Eu estava Perigoso Se seria Uma armadilha Mas para dizer a verdade Eu fiquei com muito mais medo De não acharmos Nada interessante Bom Pelo menos o medo Não se provou verdade Descobrimos A entrada Para uma dungeon E significa que Temos trabalho a fazer Vamos ver o que a aventura Espera Nos aguarda aqui dentro Uou Tem um dragão aqui Dragões prateados São amigáveis Não são Temos que falar com ele Será que tem um dragão aqui Vamos salvar primeiro Vamos lá Vamos salvar E se preparar Para falar com o dragão Tem um dragão Tem um dragão aqui Cara Caramba Tem Nossa Passaram a noite ali Tem um bagulho De banquete E aí dragão O dragão prateado Encara você Por um longo tempo Sem piscar Talvez seja só Um truque de luz Mas você acha Que Vê uma gota De mercúrio Caindo dos olhos De pérola dele Você respondeu O meu chamado Protetor de Golarium Eu quero que você saiba Ninguém nunca retornou Dessas cavernas Vivo Muitos heróis valentes Diante de você Sacrificaram as vidas Deles para trazer A vitória Um pouco mais próximo Eu não esqueci Os feitos deles E nem vou esquecer O seu Quem é você? Me fale sobre você O que quer saber? Eu não escondo Nada de você Quem é você? Meu nome é Eu sou o servo leal De Apsu Apsu Weibringer É um dos velhos Velhas e mais criaturas De existência De acordo com a lore Dracônica Ele e seu parceiro Sua parceira Tiamat Fizeram os deuses dragões Que criaram o mundo todo Ok Milhares de anos atrás Meu Deus me colocou Para observar esse lugar Onde as profundezas A profundeza das profundezas Esconde um grande mal Eu soube que assim Que o cheiro repulsivo Da fer Da Hã? Eu consegui sentir Uma vez O cheiro repulsivo Da fera Mas me levou séculos Para localizar o ovo Que ela deixou Todo esse tempo Eu fiquei de guarda aqui Procurando uma maneira De destruir a criatura Antes que o ovo Rache e traga Sofrimento imenso Aqueles que Aqueles que vivem na terra Apsu Quem é esse? Hã? Ah, Apsu Ele é mais antigo Do que todos os deuses Que você pode nomear Ele é o criador O criador de tudo Aquele que Mostra a origem Do multiverso Ô louco Poucos mortais Se lembram dele Mas nós dragões Metálicos Rezamos para ele Em nossas orações É só eu Ou você está muito triste? Muitos heróis Passaram por aqui As nobres almas De Golarium Protetores De suas terras natal natais pronto para sacrificar suas vidas para salvá-la da das crias da besta eu me lembro de cada um deles cada um deles sem nenhum medo de descer até as trevas quase nenhum deles retornou e é tudo minha culpa o dragão abaixa a cabeça dele enorme em arrependimento e dá para ouvir a sua voz atrovoada eu fiz eu cometi um erro e eles pagaram caro por isso você vê eu nunca entendi a verdadeira natureza do monstro por muitas eras eu e os heróis que respondíamos o chamado para vagar por essas masmorras pensávamos que o monstro larva era uma grande ameaça foi só quando encontramos um ovo e tocamos a sua casca que percebemos ela tinha ela tinha transformado a masmorra inteira no seu ninho a fera a loucura mortal trevas e loucura são são os monstros são a espada do espada e o escudo do monstro é a comida e o material de qual sua casca é feita os heróis que eu evoquei aqui desceram acabaram ficando loucos perderam sua mente e a criatura das trevas se alimentou da insanidade deles de alguma maneira eu evitei o mesmo destino eles foram para as trevas levados pelas nobres intenções e nós recompensamos só só eles com tormento eles com tormento caramba é o dragão parece um dragão gente boa né o que você tá fazendo aqui tô protegendo rova o spawn de rova gug aprisionado desde a era da criação deus rova gug também conhecido como desta fera o grande destruidor e quebrador do mundo busca apenas destruir a criação dos outros deuses ok ele dorme nas cavernas embaixo de nós eu chamo heróis aqui para ajudar a derrotá lo é uma vigília muito longa e sem nenhuma alegria mas eu acredito que eu vou um dia terminá-la talvez você seja o herói que vai finalmente conseguir essa longa e esperada vitória obrigado pelas respostas o que você espera que eu conclua um ovo colocado pela abominação rova gug amaldiçoa essa masmorra por milhares de anos a larva da fera vai destruir metade de river river kingdom se rachar se o ovo rachar a casca que cerca o labirinto das que cerca o labirinto das suas trevas e loucura é habitada por milhares de suas vítimas centenas de heróis que pereceram buscando uma maneira para sair mas agora eu sei onde o ovo está e o caminho é quase claro quase o que bloqueia entrada por caminho para o monstro a essa é a coisa mais assustadora e triste a cria da da fera se alimenta de pesadelos e a casca dela é feita de pesadelos as cavernas em volta estão cheias de insanidade estão inundadas com o oceano de trevas que distorce a natureza do multiverso heróis que se aproximam ficam loucos ou perecem grande sofrimento isso dá ao ovo força o monstro se alimenta do terror deles e da dor deles nem vivo nem morto mas atormentado eternamente pelos seus piores pesadelos esses bravos heróis ainda vagam no labirinto encontre destrua quatro dos mais poderosos e o poder da fera vai enfraquecer então eu serei capaz de abrir a casca e vamos destruir o monstro antes que o ovo rache fique mais forte a sacerdotisa caída o viajante e o o encantador perverso o captor e seu horrífico escravo de paz a eles e o caminho para o inimigo será aberto porque você não fala porque você não mata você mesmo o corpo do dragão se se treme como se ele tivesse com frio na espinha com frio que amedronta até o dragão mais poderoso o ovo é cercado por um labirinto de insanidade essa insanidade que ela emite é capaz de subir subjulgar a mente dos heróis mais valentes eu já eu já fui lá para baixo e foi um milagre que eu pude escapar da loucura que muitos bravos heróis foram pegos se eu tentar derrotá lo sozinho então logo logo eu serei devorado vão beber minha alma e me adicionar a horda de pesadelos e quem seria capaz de destruí-los então e por isso eu continuei chamando heróis para esse lugar tá se ele for pego ele vai virar um deles me fale sobre a sacerdotisa caída o nome dela é tioco sakasama ela liderava uma pare de aventureiros aqui nobres heróis e confiáveis amigos juntos eles derrotaram muitos inimigos mas eles nunca enfrentaram nada como isso tioco já serviu lama chute lama chute então esses bravos essas bravas e sábias mulheres reconheceram e o com nojento ela era como assim e o quando o com nojento a esses esses líderes eram conseguiram forças para sair dos serviços e acharam abrigo nas mãos de 10 na lama chute é chamada de senhora da insanidade por uma razão e o labirinto enganou ti a mente de tioco a e tirou dela a proteção de 10 na e quando ela falhou a em raciocinar ela retornou para lá mas tu e sacrificou os amigos dela para sua senhora cruel um por um desde então ela vaga pelos abismos buscando novos presentes para a senhora dela a última ela é o último membro a a última chama de bondade na alma dela desapareceu ela se tornou um monstro uma fera que consome tudo e esse viajante ele era um gnomo chamado bau zess ele era muito um viajante muito famoso um pathfinder em três continentes mas o blitin é o nome dado a a decolorização de gnomos ah tá um gnomo que não presencia coisas vai ficando sem cor vai morrendo mas o blitin não dá não dá nenhum respiro para o povo dele então chegou o dia em que ele ficou cansado das estradas e quando ele ouviu meu chamado ele veio sabendo que seria aventura final dele ele não antecipou a vitória mas esperava pelo menos uma morte honrada e quando as trevas vieram buscá-lo como assim as trevas recusaram ele as trevas recusaram ele e uma aura de loucura encheu o gnomo de desilusões de grandeza e transportaram a mente dele para um mundo mágico de conto de fadas aonde ele senta como um rei um rei deus ele se tornou amedrontador perigoso e uma caricatura patética do que ele era antes um rei sem um reino um deus com uma alma podre imenso imergido em doces sonhos que de que ele vaga pelos salões dando ordens para os monstros que vagam por ali uma visão triste de se ver a morte dele vai trazer nada além de paz para ele restaurar a dignidade que ele perdeu me fale sobre o captor o captor é o grande mago que eu já consegui convencer a descer a este lugar eu tinha muita esperança por ele então eu fiz uma vista grossa para as trevas na alma dele eu esperava que ele já tivesse insano antes de entrar aqui nada mais poder explicar a indiferença dele para o sofrimento mas ele era forte e confidente e conseguiu chegar muito perto da criatura muito perto e foi aonde ele morreu tenha cuidado com o captor ele nunca aparece sozinho ele sempre está acompanhado de feras que ele chama do submundo duas são firmemente vinculadas a ele até a morte e podem reviver uma a outra caramba, uma revive a outra, entendi então elas precisam ser mortas juntas me fale sobre esse Wicked Chanter ela é o maior mistério da masmorra na longa história de minha vigília ela só apareceu recentemente heróis que vão para a profundeza encontram uma estranha mulher em trapos que vaga pelas trevas acompanhada por uma horda de monstros ela é conhecida por anunciar a chegada com uma música ela canta e caça e ela canta enquanto mata os monstros das trevas servem ela lealmente e fielmente protegem ela até o último suspiro eu não sei quem ela é, a cantora mas muitos bravos heróis desapareceram na masmorra porque nenhum possui controle sobre monstros mas nenhum que possui controle sobre monstros caramba, então tecnicamente ele não chamou ela eu só sei que ela é mais insana do que os outros três pesadelos combinados e o terror que ela carrega não conhece misericórdia ela precisa ser derrotada eu entendo posso descansar aqui? é claro minha mesa é para todo mundo como é descanso? preciso de suprimentos é claro, mas perdoe-me meu tesouro não é infinito eu não posso prover a você suprimento de graça você vai precisar da ajuda de um sacerdote selecione pergaminhos e eu vou ler para você cuidado lá no labirinto você está sozinho não vá para as profundezas sem um servo das forças superiores no grupo então entendi caramba, doido muito foda, cara muito foda, cara então temos que fazer a quest do dragãozinho cinto da destreza, da constituição será que seria bom essa aqui tem cinto de constituição, né? cinto de destreza para o cara aqui bracelete de armadura cinto de constituição acho que cinto de destreza é bom, não é? vamos lá eu não sei se vale a pena fazer fazer esse negócio aqui agora, né? eu posso... será que isso é alguma DLC? um cara honesto way down tenebrous ruins será que isso é DLC? dá para descansar aqui, ó tem um pouquinho aqui vamos... vamos passar acho que não precisa passar a noite aqui agora, né? ou a gente passa só para... vamos passar só para não dar merda só para a gente não descer com ninguém fadigado, né? vamos lá vamos lá, vamos lá ok tá todo mundo recuperado tem um cara aqui mas eu quero vir aqui primeiro ver o que tem aqui ó um esqueleto morto um obelisco é descoberto com nomes dos heróis esquecidos é, morreu um monte de herói aqui nesse lugar, né? eu estou achando que isso é uma DLC, galera se isso for uma DLC talvez eu não dê início a ela agora, tá? vamos falar com esse maluco aqui e aí, cara? um cara alto com a cabeça raspada estuda você de perto olhando muito bem seus equipamentos, ele dá uma risada olá, meu amigo você quer ser o melhor? eu tenho as melhores coisas pelo preço justo nas profundezas tenebrosas quem é tu, maluco? eu sou um homem honesto o cara honesto ok ele enche o peito com orgulho e com o punho eu fico aqui honestamente recebendo os heróis e vendo eles fazendo os feitos de glória eu honestamente coleto equipamento do corpo dele sem vida e vendo honestamente para os outros heróis ah, Shell Irem permite que você faça isso? e qual seria o problema? eu não estou traindo ninguém, eu não ataquei ninguém eu só peguei as coisas que estavam ali que não pertenciam a ninguém encontrei o novo dono perfeitamente honesto, não é? e além do mais, aquele verme ali gigante ali ficaria tão entediado sem mim ele não tem ninguém para falar você é muito calmo para admitir que você rouba cadáveres ah, perdoe-me meu esteticismo mas você realmente nunca fez isso? você nunca pegou nada do inimigo que você matou? é, eu já fiz ah, ah, ah ah, ah olha, roubar equipamento do inimigo derrotado é honesto você está pegando, tirando vantagem da situação sem fazer nada para ajudar hum, você só me deu uma ideia talvez eu deva chamar, me chamar de cara esperto não de cara honesto meu Deus ah, tá bom hum hum, ok ainda assim não é legal roubar dos outros está dizendo que o cara honesto ser cara honesto não é justo? que eu não tenho vergonha? hum, por que você? hum, é claro que eu tenho talvez eu, às vezes eu fico muito triste quando eu pego um, quando eu pego o item de um cadáver talvez eu fique pensando que pena esse grande herói morreu vou dizer o que? eu vou dizer uma coisa eu prometo para você que eu vou mudar eu vou doar parte do que eu ganho para os órfãos e para os paladinos de Iomedai pela luta contra o demônio e para os druidas por ajudar a preservar a natureza e os dinossauros de Dwingling eu te dou minha palavra eu sou um homem honesto beleza ó, o cara assumiu que faz besteira hum olha, uma Shane Shirt de Adamantini hum pet the armor destreza máxima tem uns itens bons aqui deixa eu ver anel carisma wisdom inteligência cloak of resistance vamos comprar esse aqui? eu tenho dinheiro vale a pena comprar umas paradas aqui pronto fiquei sem grana mas não tem problema não inteligência pronto eu acredito que esse personagem não use int deixa eu ver mas eu vou usar de qualquer jeito aquela parada de inteligência ali mesmo eu não equipando nele ah, uma parada isso aqui é metamagic, galera metamagic é um negócio interessante para a gente fazer vamos vir aqui a gente pode decorar uns feitiços deixa eu ver aqui pode vir aqui metamagic droga não tem como fazer com esse personagem será que tem como fazer com a com a Octavia? a Octavia tem como fazer deixa eu ver aqui deixa eu ver hurricane bow ah, eu tenho um arco eu tinha esquecido, né? deixa eu ver o que eu posso fazer aqui snowball snowball eu ainda não tenho uns feitiços fortes que eu queria ah, eu tenho Scorch e Ray já web eu tinha esquecido de colocar esses feitiços na barra, cara eu tava lembrando eu tava pensando tá faltando uns feitiços aqui tá faltando uns feitiços aqui agora que eu me lembrei era isso sumonar monstro vamos colocar uns feitiços diferentes aqui ahn mage armor talvez ahn deixa eu ver aqui metamagic metamagic do nível 2 Scorching Ray vamos lá pronto Ride Spell deixa eu ver uma parada aqui na barra aqui agora as skills dela tão na barra, cara eu vou ter que dormir de novo pra ganhar essas skills droga eu não tinha dormido não eu achava que eu tinha dormido mano esses eram justamente os feitiços que faltavam no meu personagem pô que faltavam na personagem era teia era sumonar bicho hum o que que tem aqui hum parece ser um poderoso artefato mas a mágica já dissipou eu não sei se eu consigo invadir esse lugar não vamos lá salvar de novo vamos lá vamos lá nossa senhora mano olha esse lugar loucura toma esse lugar aqui tá cheio de coisa estranha aqui dá pra abrir essa porta aqui ih ela abre ok não tem nada pra cá caramba caramba que lugar zoado vamos lá bless em todo mundo e vamos avançar aqui devagar nossa cara um rato lobisomem putz um enxame de rato eles só morrem pra fogo isso aqui né vamos lá ué rat vai usar magia tomara que não deu miss hum vamos lá vou só bater normal aqui beleza ele apanha nossa tá cheio de enxame de rato cara eu não tinha ideia que ia ter um enxame de rato aqui hum vamos vir aqui eu tenho umas poções aqui de fogo né uma duas nossa reduzido o dano é eu tenho um personagem que taca fogo também né não necessariamente eu preciso usar as poções de fogo nossa reduzido como assim reduzido não era que os caras apanhar não hum deixa eu ver vamos lá pronto agora eu tô com a arma em fogo mano que zoado hum vamos bufar o cara aqui pra ele não morrer hum vamos lá eu posso até sumonar monstro e tudo mas não meio que não vai dar certo aqui hum deixa eu ver aqui railfrost acho que não pega naquele bicho não é eu acho que não pega naquele enxame de rato ali deixa eu vir aqui mano caramba enxame de rato enxame de rato era tudo que a gente não precisava aqui cara vamos ficar pra trás vamos ficar direito aqui nossa um montão vamos deixar juntar tudo na porta vamos matar esse rato os homens na porta e vamos tacar fogo nos bichos quando eles estiverem juntos eu vou usar o red pra usar o negócio de fogo boa matamos o rato corre pra cá o rato era bem fraquinho pega aqui pega aqui não ah tirou a fortitude de todo mundo vamos lá frasco de ácido vamos vim cá pra trás a melhor coisa que a gente faz sai daqui será que dá dano esse frasco de ácido aqui vou pegar meu amiguinho ah deu nove de dano beleza ele apanha bom saber recua pra cá recua pra cá pra não morrer vamos jogar fogo aqui vai pegar nos dois boa ready vem pra cá vou tacar fogo aqui ah mano ah cara por que que erra velho porra é um feitiço simples de fogo o cara erra vamos lá o cara errou aqui o fogo eu vou errar tudo aqui boa acertei aqui é uma pena que os ratos não ficam queimando não é todos eles queimam é um ou outro ah lá tá queimando ali nossa senhora fica dando debuff na gente fica dando veneno náusea a personagem não ataca com náusea cara não tem como fazer nada com náusea vamos ver vamos ver vamos vim aqui vamos tacar ácido aqui vamos ver se funciona deu mês caraca cara o cara deu mês vai ter que ser o red que vai matar boa acertei aqui red pelo amor de deus red tem que acertar esses ratos aqui pronto matei dois cara um fogo não acredito unbelievable man vamos vim aqui cura todo mundo dos debuffs nojento aqui vem pra cá pra trás a octavia tá com nojo também tá todo mundo inalseado aqui ninguém consegue atacar os ratos o foda é o red pegar debuff também ah mano o red tá vomitando também aí é foda boa matamos um eu não acredito que a gente matou boa morreu cacete cara eu pensei que fosse ser mais difícil do que isso os bichos morrem pra porrada deixa eu ver aqui febre afeta a destreza afeta a destreza meus bonecos tão tudo com febre vamos lá desarmei tem uma entrada pra cá tem um baú aqui um urchbreaker citrine uma lança merda vamos pegar esse martelo vai que ele é útil pra alguma coisa vamos lá eu fiz eu peguei aquela hurricane arrow eu acho que eu não peguei caraca lobo alfa tem dois lobo alfa aqui peraí vamos lá esse é um baita de um labirinto hein cara eu acho que eu não vou terminar esse labirinto todo nesse episódio obviamente né mas eu quero muito fazer essa quest aqui vamos lá eu tô em stealth com a mulher aqui eu vou atacar ô desgraçada para de errar por que que você tá errando tem alguma coisa na frente ah lá doze de dano beleza o lobo quando ele toma start ele fica flat footed o pé dele fica ele fica ele fica todo ferrado ele não pode atacar a gente vamos lá ativa isso aqui vamos ativar o blur na gente eu preciso dessas magias que duram bastante tempo vamos ativar raiva aqui se o lobo vier pra cima da mulher a gente protege aqui eu acho que são animais nível baixo eu tenho essa teoria de que são um bicho fraco vamos lá eu já ataquei posso atacar de novo mano para de falhar tá lá um lobisomem com a espada na mão ué tudo doente tudo com debuff de sujeira errou errou vamos bater aqui primeiro eu vou testar a força dos meus inimigos se eles forem muito poderosos eu vou ver o que eu posso fazer contra eles vamos ficar perto aqui mas não muito perto com o red esse lobo aqui vai atacar vamos pra cima errei a porra do lobo nossa derrubou a mulher no chão eu sabia esse lobo ele tem aquela habilidade nojenta de derrubar os outros no chão beleza vamos buffar a mulher aqui com touch of good errou agora eu tenho que matar aquele lobo ali se eu não matar aquele lobo ali ele mata a mulher aqui errei era óbvio que eu ia errar né errei maluco cara eu vou errar tudo boa lobo errou o tanque lobo vamos lá será que eu tenho que usar o blessing vamos usar o divine weapon ae espadão pegando fogo passa o turno vamos a choque no lobo aqui toma toma quase aquele lobo tá na merda cara eu tenho que levantar mas eu vou apanhar vamos lá não adianta nada cara não adianta nada bater aqui vamos lá rufa o red o red é um dos maiores dps do grupo aqui errei acho que agora eu posso focar o lobo aqui né mano para de errar os feitiços Octavia ah cara ah o lobo foi andando ali tá bom vou bater no outro meu vamos lá bate pronto toma lobo nojento desgraçado por que que eu não tava com isso aqui ativado beleza consegui bater no bicho aqui ele é mais fraco me derrubou no chão vou tentar matar esse werewolf aqui ah bateu nele mas deu deu glance na armadura dele ah dá pra matar esse bicho aqui um de dano ah nossa tirou a da estrela da mulher a Miri vai morrer galera ele vai matar a Miri ele vai matar ela pronto matei com um melaco acho que ele vai matar a Miri aquele lobo ali já vai ser já vai embora o nosso primeiro personagem aqui já ah se eu levantar eu morro aqui cara se eu levantar eu morro vou passar morri de qualquer jeito ah vamos lá parece que ela morreu aqui cara ah mano já era aqui a Miri morreu galera ae matamos o estiraçado ae a outra tá caída no chão não tem como levantar vamos lá errou 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 também eu vou só errar os ataques aqui quase matou a mulher no chão ali ah meu deus não acerta ae toma errou trouxa ae toma porrada eu posso tentar levantar mas eu vou só morrer aqui não vou nem tentar acertar é pior mas meu deus de céu vamos lá choque você forçou a minha mão o Prish só erra o ataque eu tenho que trigar o ataque dele aqui pronto agora eu posso levantar com o Octavia levanta e vem pra cá ae morreu cara que merda vou dizer aqui esses bichos são fortes cara tem um baú aqui ahn um tong ah vou pegar vai item raro a gente pega mesmo a gente não usando deixa eu ver um negócio rapidão antes da gente ir embora daqui deixa eu ver aqui cura ela cura a Miri de novo cura aqui com a skill dela essa daqui tem que se curar com as poçõezinhas também será que eu vou me ferrar aqui agora é aqui que eu encontro meu fim será vamos dar um save bom aqui meu vários urso não isso aqui são dial wolves né peraí 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 pior pior ainda é um pior que o outro bufa aqui a espada aqui pega isso aqui eu rusa oh agora agora eu tô agora eu tô praticamente indestrutível eu acho Deixa eu ver aqui Fica invisível, menina Ray of... Será que eu consigo acertar isso aqui? Se eu conseguir acertar, ele morre 29, não morreu, quase O lobo ficou tipo na merda, mas não morreu Vamos lá, bola de fogo Boa, morreu, haha, finalmente Conseguimos naipar o inimigo aqui Deixa eu ver Eu posso usar Vou começar a usar umas magias Escrota aqui Toma gelo, trouxa Vem pra cá Pra frente, Valerie Fica longe das armadilhas pra não morrer Fica longe das Traps Deixa eu ver aqui O nosso orc aqui Eu não vou me mexer, senão eu vou apanhar Deixa eu atacar, eu apanho também Que isso? Octavia morreu Não, vai se foder Que isso, cara? Octavia morreu, cara Que babaquice, velho Você tá maluco? Cara, matou Octavia com uma porrada só, velho Vamos lá Vamos ver se consigo matar esse Tyre Wolf aqui com fogo 19, tá bom O outro deu mais dano, mas tá bom Valerie vem pra cá Eles andam muito Octavia corre pra cá, pra trás Posiciona todo mundo direito aqui Porque senão vai morrer todo mundo aqui Eu não vou dar Shield of Faith Deixa eu ver Short, long Beleza, bufei a Valerie ali Eu poderia tacar a bola de fogo naquele bicho ali Mas eu tô tipo longe Acho que a melhor coisa que eu faço é ficar parado aqui Ficar parado aqui e é isso Tentar ir pra lá vai me matar Vamos esperar Bate na Valerie Isso aí Boa Agora eu posso atacar aquele bicho ali Vamos lá Dois de dano Pouquíssimo dano Ah, ah, ah Vamos buffar o Red Deixa eu ver Eu poderia ir pra lá bater Mas eu tô com medo de morrer Então eu vou tacar um Ray of Frost Vamos, a 3 de dano Melhor coisa que eu faço Eu quero que aquele bicho venha pra cima Não, do grupo não Caralho Ele foi pra cima do Octavia Cara Direto da mulher Derrubou todo mundo No chão Foi direto pra cima da mulher Aí é foda, cara Como é que pode, cara? Vamos lá Esse lobo aqui tem que morrer agora Agora ferrou Se não matar esse lobo aqui do lado Já era Vamos lá Levanta Os dois erraram o ataque de oportunidade Octavia vai morrer aqui Passa Cura em área aqui Pronto O Tristan cura toda a vida da mulher, cara Vamos lá Pronto Porrada no lobo Com o maluco aqui De novo não, lobo Bateu na mulher no chão Sabe o que aconteceu? A constituição dela já era, né? Aí acontece isso Ela morre de novo Pronto Matei o desgraçado lobo Como a constituição dela tá baixa Ela fica tomando stun toda hora É ridículo Vamos lá Levanta Levanta, mulher Vamos tacar um Railfrost aqui Acho que é bom curar em área, né? Pronto Ah, eu até dei Eu até dei Como é que se diz? Bônus pra ela curando ali Bônus curando a outra aqui Nem faz diferença Essa aqui caiu Essa cai no chão E não precisa de cura A outra fica em pé Morre com um hit Beleza, conseguimos Cara, que lugar difícil Tomara que isso não seja uma DLC Eu vou dizer uma coisa pra vocês Se isso aqui for uma DLC No próximo episódio Eu não vou mais estar aqui Isso obviamente é uma DLC Ou alguma quest longa Talvez eu deva matar o primeiro inimigo E sair, né? Primeiro bicho da Da história aqui E vazar Vamos lá Lore de religião Isso eu abri o baú primeiro Pegar aqui uma Great Sword aqui Lore de religião O que que é isso aqui? Deixa eu ver a fadiga da outra Deixa a fadiga sair Do que a fadiga sair A gente mexe aqui Vamos lá Ah lá Ganhamos só a experiência Só Ganhamos um escudo Unholy aura Da resistência A criaturas boas Como assim? Eu ganhei resistência A criaturas do bem Então será que a próxima luta É com aquela Ex-sacerdotisa lá? Hum Vamos lá Ela deve ser uma criatura do bem Usando Pervertida A loucura, né? Aí ela acaba usando magias Magias do bem Fazendo mal E vários lobis 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 Lobos Lobis Lobis homens Lobis lobis foi ótimo, né? Não hesite Vamos Vamos Charjar aqui Quem tentar andar Vai apanhar Toma Eu tô com Um bônus Aqui do negócio Aqui Será que eu deveria Buffar a armadura Em mim? Vamos Buffar a armadura Em mim Aqui Neyj Armor Vai me ajudar Eu não vou me mover Cara A Miri Pode até Vamos vir aqui Pronto Deu dano Bastante dano Filho da mãe Crítico O bicho Deu 21 de crítico Na Miri Ei Tem um vindo aqui Vamos lá Ah Droga Deixa eu ver Gelo Nesse aqui Ou mata Esse aqui Acho que eu vou tentar Matar aquele ali Cinco Só? Tá bom Deixa eu vir aqui Ajudar Outra aqui Vamos lá Nossa Nossa Por quê? Por que que deu zero? Por que que deu zero, cara? Não faz sentido Werewolf Werewolf Só tem lobisomem aqui, cara Que bagulho estranho, cara Tem um rato lá no fundo Eu acho que aquele rato usa magia Tenho quase certeza que ele vai atacar magia em mim Ah, cara Você tá louco, né? Será que eu posso usar o O Challenge Evil nele? Ah, droga Não pegou Filho da mãe Toma o debuff então, trouxa Vem pra cima de mim O Challenge Evil Ele ia bufar o meu personagem E eu ia desafiar o cara E um de nós dois ia morrer Ah, esse aqui Ele é o maguinho ali Aquele é o maguinho Vamos lá Velho, ele tá tankando bem, hein Eu vou sumonar um bicho aqui Vamos lá Pronto Melhor coisa que eu faço Sumonar um cachorrinho Deixa eu ver o que eu faço aqui Posso jogar uma boleta de fogo Vai pegar na Valerie Foda-se Não pegou em ninguém Não pegou em ninguém Ah, que maravilhoso Ah, mano Não pegou em ninguém Não pegou em ninguém Pronto Toma Pronto Pronto Cara, essa mulher é muito forte Displacement O rato castando magia, cara Falando os feitiços Conjurando os feitiços Ahn... Deixa eu ver Eu posso bufar alguém aqui Vamos bufar esse cara aqui Melhor bufar esse cara aqui E ficar de olho no que vai acontecer Beleza Estão tentando acertar a Valerie Até agora Errei aqui também Não tem problema Eu posso jogar a teia aqui Não posso? Vamos jogar Pronto Pegou a teia em todo mundo Tomara que eles não consigam se mexer Vai lá, cachorrinho Ele joga sozinho, cachorro? Não, cachorro Era pra você bater ali em cima Ahn... Deixa eu ver... Eu tô sem a arma com fogo Eu tenho Arcane Strike Eu não lembrava disso Vamos lá Mano, eu não dou dano com esse boneco Tem algo muito errado aqui Esses lobos aqui O lobisomem não perde vida pra porrada Porque 24 de crítico Ahn... Vamos lá Ah, errei Ahn... Vamos ver aqui Amiri Amiri acerta os outros Eu não Nossa, o bicho jogou uma bomba no melee Tá bom, cura Cura e reza pra não perder nenhum amiguinho Ok Eu entrei na teia sem querer Porque eu não tô vendo a teia no chão Eu fiz a porra da teia Não tô vendo ela no chão Entrei sem querer Ahn... Vamos lá Dois de dano Não é muito bom não Ahn... Deixa eu ver... Porrada Cara, todo dano que eu dou aqui é reduzido Eu não tô gostando disso aqui Eu vou parar de buffar defesa no Red Pra ele poder ter dano Porque ele não tem dano Se a gente buffar defesa nesse personagem Ele fica sem dano Alguns personagens tem que ser full DPS Ah, meu Deus do céu Bomba de novo O que eu vou fazer aqui, cara? O cara não pode jogar bomba no meu grupo Deixa eu ver aqui uns negócios Segura aqui Como se ela fosse acertar o ataque Ahn... Deixa eu ver... É foda, maluco Ahn... Rain of Frost Errou! Errou! Esse cara aqui é um enigma, né? Eu bato sabendo que eu vou errar Ou eu corro sabendo que eu vou morrer? Essa é a questão com esse personagem aqui Ahn... Deixa eu ver o que eu posso fazer Ahn... Vamos lá Quatro A teia prendeu o pé da mulher Mas não prendeu... Ai, morreu aqui Boa Tentou andar Se ferrou aqui Ahn... Eu acho que eu poderia ir até ali No outro ali Mas não vale a pena Vamos vir aqui Vamos usar uma cura em área aqui Pronto GG, melaco Ahn... Explode o cara Minha Barbarian Ah, mano O rato fica tacando bomba na gente, cara É ridículo Vou pegar aquele rato ali Vamos pra cá Beleza, bate aqui Tá todo mundo bem aqui Por enquanto, né? Ahn... Vamos vir pra cá Acho que já tá na hora de focar aquele ratinho lá, né? Isso é pra você Errei 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 a porra do feitiço Ahn... Vamos vir aqui Acho que eu vou vir pra cá, mano Corre pra cá com o Red Se o rato tentar conjurar feitiço Ele morre Ahn... Toma nas costas Boa Matamos o rato Quer dizer, o lobisomem Falta só aquele rato lá Toda hora ele joga bomba É um alquimista do inferno, cara É um iraniano Tem uma armadilha bem ali Ainda bem que eu não fui atropelando o bicho O rato... O rato louco, mano Toda hora Miss Concealment Beleza Tem que tirar o Concealment dele Vamos bater até sair Complicado matar um bicho Que o dano é reduzido, né? Vamos lá Oh, eu fiquei preso na teia Obrigado, jogo Tá bom Não tem problema não Smite Evil Pronto Não tem problema não A Miry tá presa na teia também Ah, eu adoro essa mulher Eu adoro essa mulher Ela é muito legal Vamos jogar um frasco de fogo aqui Vamos jogar aqui, vai Pegou no chão Que legal Vai jogar fogo de novo Mano Eu vou dizer um troço aqui, cara Repente Quem programou esses inimigos aqui Tem... Tava em câncer terminal E falou Vamos fazer o cara que tá jogando Também ficar em coma Que nem a gente Aí o bicho ficou overpower assim Mufo Melaco Não funcionou Ah, maravilhoso Olha, errei Olha que legal O meu enlarged person Não funcionou Nada funcionou Meus bonecos tão tudo morrendo Vamos vim pra cá pra frente Pronto Castou magia Vai apanhar A Miriam só acertou a cabeçada Jogou mais bomba na gente É impossível, cara Ele até toma ataque de oportunidade Mas o nojento fica atacando bomba direto, velho Será que tem que matar esse rato aqui? Nem matar aquele ali tem como? Você não pode me impedir Ah Eu tô errando o peitiço Porque o cara tá no concealment É muita coisa que tá fazendo eu errar Vamos lá Errei também Vamos lá, Miri Toma a poção E bate, né? Não tem como bater? Ah é, bati Vai jogar bomba de novo Ele tomou um monte de ataque de oportunidade Filho da mãe, cara É só não deixar ele matar a Miri Nossa doce guerreira Ah, vamos ver Miss Concealment Caramba, cara Impossível acertar ele com o concealment Ah, acertei Não é impossível, não Mano, esse aqui não tá morrendo, cara Ah, esse aqui não tá morrendo Eu tenho poção de resistência a fogo? Não tenho, cara Eu só tenho cura mesmo Vamos lá Vai jogar bomba de novo Cara Como é que pode, cara? Eu fico impressionado com o arsenal de bomba que o inimigo tem É infinito Não parece ser normal Ah, meu Deus do céu É o turno dele de novo daqui a pouco Vamos lá Não acerta, né? Obrigado, jogo Olha Amiri É sua última chance de se redimir Como guerreira E voltar para o seu povo Ah, o feitiço A cura da poção falhou Que maravilha Bomba de novo no grupo Boom, matou Amiri Cássia Busca pé, maluco Ah, jogo Tô preso na teia com a Valerie A Valerie não anda Vamos ver aqui Errei aqui Errei também A outra tá no chão Ele vai jogar bomba na mulher Boa, morreu O ataque de oportunidade matou ele Meu amigo Essa é a maior infestação de rato que eu já vi na minha vida Seja lá o que for Ué, isso aqui é permanente E aí Ah, acabou Essa é a maior infestação de rato que eu já vi em toda a minha vida Vamos vir aqui Pegar os itens dos ratos Olha só Leather, armor, elmo Tem coisas boas Não tem coisas ruins aqui, não Que bagulho difícil, cara Eu acho que tá na hora da gente sair desse lugar, mano Ah, tá todo mundo preso na teia Que maravilha Será que eu posso simplesmente voltar pra cá depois? Vamos sair e fazer o teste Se eu puder, tá beleza Não tem problema Ah lá Interview with the wary traveler Pera, vamos primeiro salvar Porque eu tô achando que se eu pegar esse livro vai dar merda Vamos ver primeiro Vamos lá, vamos salvar Pegamos o livro do wary traveler Que é um dos bosses que tem aqui embaixo Ficamos presos na porra da teia É foda ficar preso nas coisas Mas vamos lá Ah, saiu um Daqui a pouco o ragongar sai da teia também Saiu da teia também Vamos lá Vamos correr pra fora dessa dungeon Vamos encher a nossa vida Vou dizer pra vocês Que eu não achei tão horroroso assim Se ela for do jeito que eu tô pensando E a gente puder sair e voltar quando precisar Tá ótimo No worries Eu também preciso de força pra aumentar o modificador de dano do personagem Red também Ok O buff ainda tá na gente O buff ainda tá na gente Aquele buff de De defesa, né Bom, vamos dormir Recuperar as resistências aqui Aê Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Eu fiquei com um monte de doença, cara Olha isso Destreza, dano, constituição Um monte de debuff nojento, cara Octavia tá com uns debuffs zoados aqui, mano Ela tá com todos os debuffs do jogo Praga bubônica Tudo que você pode imaginar Vamos vender aqui uns negócios pro cara Vamos vender aqui Deal Vamos vender pra ele As coisas que a gente pegou Que não tem Que não tem muito valor aqui Adaga Vende também Vamos vender Tudo que for Sem Valor aqui Tudo que não tiver o buff azulzinho Ah, leather arm Tudo que não for mais um Alguma coisa Caraca, cara Bom É isso, mano Obrigado por terem assistido A minha sofrência É provável que no próximo episódio Eu não Faça isso aqui de novo, tá Obrigado por terem assistido E... Fui